O Pequeno Manual Estoico Autor, Jonas Salgeber O impacto da filosofia na capacidade de enfrentar os desafios da vida é surpreendente. Ela age como uma armadura que impede que os golpes do destino nos atinjam diretamente. A filosofia nos protege, tornando-nos quase invulneráveis a esses golpes. Ela não apenas diminui a força de alguns obstáculos, como também os repele com facilidade, como se fossem incapazes de nos prejudicar. Em relação a outros desafios, a filosofia nos ajuda a nos desviar deles, e, quando tentam nos atingir, ela os rebate com tanta força que esses obstáculos acabam afetando aqueles que os enviaram. É como se dissesse adeus aos problemas, deixando-os para trás. A apresentação Talvez você já tenha se deparado com uma citação sagaz de algum antigo filósofo estoico ou tenha lido um texto com ideias inspiradoras do estoicismo. Talvez já tenha ouvido falar dessa filosofia por meio de um amigo ou até mesmo lido um ou dois livros sobre o assunto. Ou, embora as chances sejam muito baixas, você talvez nunca tenha ouvido falar desse tema. Encontrar o estoicismo por aí é a parte fácil. Compreender e explicar exatamente o que ele é, no entanto, é a parte complicada. Reconhecer como ele é relevante hoje em dia, e como pode ajudar você, é o desafio. Absorver completamente esses ensinamentos e colocá-los em prática é a parte ambiciosa, e é aí que reside o tesouro. O que os estoicos ensinaram e praticaram na era dos gladiadores, que lutavam pela vida, e na época dos romanos que socializavam em banhos comunitários, ainda é notavelmente aplicável nesta era de Game of Thrones e Facebook. A sabedoria dessa filosofia antiga é atemporal, e seu valor na busca por uma vida feliz e repleta de significado é inegável. Com este livro, você terá o mapa do tesouro nas mãos. Ele apresenta os principais filósofos do estoicismo, fornece uma visão geral e de fácil compreensão dessa filosofia, ensina os princípios básicos, oferece 55 exercícios estoicos e dicas úteis para aplicação nos desafios do cotidiano. O mais importante, ele mostra como colocar esses ensinamentos em prática no mundo real. Maneiro! Mas como um jovem de vinte e poucos anos pode traçar o mapa do tesouro estoico para uma vida boa? É uma pergunta justa, e eu também a faria. Depois de muitos anos na escola e na universidade, estava cansado de ler livros e artigos acadêmicos que não me ensinavam nada útil para a vida real literalmente no dia seguinte à entrega do meu trabalho de conclusão de curso. Deixei meu país e iniciei uma viagem de sete meses ao redor do mundo. Queria escapar, conhecer lugares e culturas, mas, principalmente, queria me conhecer para entender o que desejava fazer da vida quando retornasse. No entanto, essa última parte não deu muito certo. Descobri que estava me questionando em será que perdi as aulas que nos ensam a viver? Em quinze anos e meio de escolaridade, aprendi matemática, física, química, biologia e muitas outras coisas, mas não aprendi como lidar com situações desafiadoras. Como enfrentar meus medos e batalhas? O que fazer com meus sentimentos depressivos? Como lidar com a morte de um amigo? O que fazer com minha raiva? Como ser mais consistente? Parecia que havia perdido todas essas aulas. A propósito, as escolas de filosofia costumavam ensinar exatamente isso no mundo antigo, como viver. Embora essas escolas não existam mais, a maioria de nós precisa mais do que nunca de uma filosofia que nos ensine a viver. Em resumo, decidi investir em mim mesmo e aprender a viver bem. Entre toda a sabedoria que absorvi nos anos seguintes, a filosofia estoica foi a que mais me ajudou, embora eu não tenha começado com grande entusiasmo. Antes de saber qualquer coisa sobre essa filosofia, achava tudo isso extremamente chato. No entanto, dei uma chance, fiquei viciado e, desde então, tenho sido um estudioso e praticante ávido do estoicismo. Mas, embora tenha lido e relido muitos livros, sempre senti falta de uma fonte que fornecesse uma visão geral simplificada e explicasse o que exatamente é o estoicismo. Um dia, escrevi um artigo extenso com exatamente essa intenção, proporcionar uma visão geral dessa filosofia e explicar do que se trata. Felizmente, muitas pessoas adoraram o artigo e o consideraram extremamente útil, tanto que alguém o roubou, transformou em um livro e o vendeu. Isso não apenas testou minha mentalidade estoica pessoal, mas também as cinco estrelas que o livro recebeu mostraram que as pessoas realmente desejavam aprender mais sobre essa filosofia. Então, aqui estou eu, escrevendo apaixonadamente sobre o que teria me poupado semanas de pesquisa e fornecido sabedoria tão procurada e desesperadamente necessária dessa filosofia exemplar. Tenho certeza de que este livro será útil em sua busca por uma vida boa. Afinal, é isso que o estoicismo mais ajuda a alcançar em uma ótima vida. Não importa o que você esteja passando, sempre existe um conselho estoico que pode ajudar. Apesar de ser uma filosofia muito antiga, sua sabedoria muitas vezes soa surpreendentemente moderna e atual. O estoicismo ajuda a construir resistência e força para enfrentar os desafios diários, tornando você emocionalmente resiliente diante de eventos externos e protegendo-o contra irritações causadas por pessoas. A filosofia estoica pode ensinar a você como se controlar e manter a tranquilidade no meio de uma tempestade. Pode ajudar na tomada de decisões e, portanto, simplificar drasticamente a vida cotidiana. Aquele que estuda com o filósofo, diz Sêneca, deve levar consigo algo de bom todos os dias e deve voltar para casa diariamente como uma pessoa mais sólida, ou no caminho para se tornar assim. A prática do estoicismo auxilia você a melhorar como pessoa e ensina a viver conscientemente em acordo com um conjunto de valores desejáveis, como coragem, paciência, autodisciplina, serenidade, perseverança, indulgência, bondade e humildade. Suas muitas âncores oferecem segurança e orientação e aumentarão sua confiança. E você também tem como conseguir isso. Na verdade, a filosofia estoica fez da vida boa uma meta alcançável para todos, penetrando todas as classes sociais. Mas, seja você rico ou pobre, saudável ou enfermo, diplomado ou não, isso não faz diferença em sua capacidade de viver a vida boa. Os estoicos eram a prova viva de que era possível ser exilado em uma ilha deserta e ainda assim ser mais feliz do que o morador de um palácio. Eles compreendiam muito bem o fato de que as circunstâncias externas e nossa felicidade estão ligadas por uma conexão frouxa. No estoicismo, é muito mais importante o que você faz com as circunstâncias apresentadas. Os estoicos reconheciam que a vida boa depende do cultivo do caráter do indivíduo, de suas escolhas e ações, e não do que acontece no mundo incontrolável ao redor. Isso, meu colega estoico, está na raiz de um aspecto complicado e ao mesmo tempo altamente atraente do estoicismo, é o que nos torna responsáveis e nos priva de qualquer pretexto para não viver a melhor vida possível. Você e eu somos responsáveis pela nossa prosperidade. Somos responsáveis por não permitir que nossa felicidade dependa de circunstâncias externas. Não devemos permitir que a chuva, um desconhecido chato ou a máquina de lavar roupas vazando decidam sobre nosso bem-estar. Do contrário, viramos vítimas indefesas das imprevisibilidades da vida. Como estudioso estoico, você aprende que só você pode estragar a sua vida e só você pode se recusar a deixar seu eu interior ser dominado por qualquer desafio desagradável que aparecer. Sendo assim, o estoicismo nos ensina a viver de acordo com um conjunto de valores que contribuem para a resiliência emocional, para a confiança tranquila e para um direcionamento claro na vida. Assim como uma antiga bengala confiável, este é um guia para a vida que se baseia na razão em vez de se basear na fé, um guia que nos apoia na busca pelo autocontrole, perseverança e sabedoria. O estoicismo nos torna seres humanos melhores e nos ensina a atingir a excelência. Suas poderosas técnicas psicológicas são quase idênticas àquelas comprovadamente eficazes em estudos científicos denominados psicologia positiva. Não estou acusando os pesquisadores de apropriação indevida, mas os exercícios discutidos na psicologia positiva parecem suspeitosamente semelhantes àqueles que os estoicos adotavam há mais de dois mil anos. O fato de a pesquisa moderna frequentemente andar de mãos dadas com o que os estoicos ensinavam só faz dessa filosofia ainda mais atraente. Além disso, o estoicismo não é rígido, mas sim um tanto aberto, e visa buscar a verdade. É como diz um ditado em latim, em Zenão, fundador do estoicismo é nosso amigo, mas a verdade é ainda mais nossa amiga. Se olharmos ao redor, veremos inúmeras pessoas que realizaram o sonho de ter uma mansão de ouro, um Porsche 911 e um emprego com um salário poupudo, e ainda assim elas não estão mais felizes do que na época em que moravam em um apartamento mofado, tinham um carro velho enferrujado e um emprego que pagava mal. Elas vivem de acordo com uma fórmula mais ou menos assim, e se você se esforçar, vai ter sucesso e, assim que chegar lá, aí sim vai ser feliz. Ou seja, se eu concluir, conseguir ou conquistar isso e aquilo, aí sim serei feliz. O único problema disso? Essa fórmula não funciona. E depois de seguir esse mesmo modelo durante anos, essas pessoas se perguntam, e é só isso mesmo que a vida tem a oferecer? Não, não é. A questão é que muitas pessoas não caminham mais felizes conforme envelhecem, elas não melhoram em nada. Elas simplesmente vão seguindo pela vida sem direção, cometendo os mesmos erros repetidamente, e aos 80 anos de idade, estão do mesmo jeito que estavam aos 20 e longe de estarem mais perto de uma vida feliz e repleta de significado. De fato, não deveria ser tão difícil assim para muitos de nós adotar uma filosofia de vida que oferece orientação, direcionamento e um sentido mais amplo para a vida. Sem essa bússola, existe o risco de, apesar de todas as nossas boas intenções, terminarmos correndo em círculos, sempre perseguindo coisas inúteis, e no fim, levando uma vida insatisfatória, com muito sofrimento emocional, arrependimentos e frustração. Uma vez que não é preciso muito esforço para dar ao estoicismo uma chance de virar sua filosofia de vida, não há nada a se perder aqui, mas muito a se ganhar. A promessa deste livro é, de fato, a promessa da filosofia estoica, e ele ensina a viver uma vida extremamente feliz e fluida e a manter essa sensação mesmo diante das adversidades. Ele prepara você para qualquer coisa, como uma fortaleza, inabalável, com raízes profundas, emocionalmente resiliente e surpreendentemente constante e consciente, mesmo em meio ao pior dos infernos. O estoicismo é capaz de melhorar sua vida em momentos bons, mas é nos momentos ruins que sua eficácia se evidencia. Ele pode ser a luz que mostra o caminho quando você está no breu total dos momentos depressivos. É ele que segura sua mão quando você necessita de confiança para minimizar o sofrimento emocional, domando vilões como a raiva, o medo e a tristeza. Ele pode ser um degrau para alcançar a tranquilidade necessária quando você estiver metido em problemas até o pescoço. Pode ser sua espinha dorsal quando você precisar de coragem, mesmo que esteja tremendo feito vara verde. Pode ser o palhaço que o acorda e sorri quando você mais precisa. Em suma, o estoicismo não apenas mostra o caminho, mas também lhe dá a chave para uma vida boa. Tudo o que você precisa fazer é seguir o trajeto, girar a chave e entrar. Então, o professor estoico Epíteto pergunta, em quanto tempo mais você vai esperar? Quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor de si? Você não é mais uma criança, mas uma pessoa adulta, e mesmo assim procrastina, Epíteto lembra a si. Você não notará que não está fazendo progresso, mas viverá e morrerá como um indivíduo bastante inocuo. A partir de agora, ele alerta a si e a todos nós, que devemos viver como um ser humano maduro e nunca ignorar nossa intuição em relação ao que é certo. E sempre que você se deparar com uma dificuldade, lembre-se de que a competição é agora, você está nas Olimpíadas, não pode esperar mais. Não podemos nos dar ao luxo de adiar nosso treinamento porque, diferentemente do que acontece nos Jogos Olímpicos, a competição da qual participamos todos os dias, a vida, está sempre acontecendo. A vida é agora, já passou da hora de dar início ao nosso treinamento. Treinar no estoicismo é um pouco como surfar, pouca teoria e muita prática. Neste momento, você mal pode esperar para começar e aí se imagina em pé na prancha, pegando onda após onda, divertindo-se como nunca. Espere, vou ter que mandar você parar por aí. Porque na sua primeira aula de surf, você vai aprender alguns aspectos teóricos do esporte também. Em terra firme, vai praticar coisas como remar, subir e ficar de pé na prancha. Em outras palavras, a primeira parte parece meio chata, você só queria surfar no mar, não se inscreveu numa aula de teoria na areia. Surpreendentemente depressa, você passa pela parte teórica e consegue entrar na água, cuspir areia e começar a treinar. Na água, você rapidamente percebe que não é tão fácil e que a parte teórica era mesmo necessária. O mesmo acontece com o estoicismo. Você vai conseguir pegar as ondas, mas se quiser passar por elas com sucesso e não desistir depois de tomar os primeiros, ou muitos, caldos, primeiro você precisa entender um pouco da teoria por trás do surf, cov, estoicismo. Procurei organizar este livro e apresentar a sabedoria ancestral de uma forma acessível, digerível e altamente funcional. Na primeira parte, você aprenderá sobre o compromisso da filosofia, sua história, os principais filósofos e os princípios fundamentais apresentados, como o triângulo da felicidade estoica. Estude esse triângulo e você será capaz de explicar a filosofia para uma criança de 5 anos. A segunda parte ensina a pegar as ondas, está repleta de conselhos práticos e exercícios para a vida cotidiana. Meu objetivo com essa abordagem direta e franca ao estoicismo é ajudar você a viver uma vida melhor. Acredito que todos nós podemos nos tornar um pouco mais sábios e felizes praticando essa filosofia maravilhosa. É hora de mergulhar. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. Deixe suas sugestões de novos vídeos nos comentários. CAPÍTULO 1 PROMESSAS ESTOICAS SEJA RESILIENTE Nenhuma árvore desenvolve raízes e robustez se não for acometida por fortes ventos. Todos os trancos e sacolejos são responsáveis por fazer a árvore cravar suas raízes e se agarrar com ânimo à terra, as árvores cultivadas em vales ensolarados são frágeis. Por que então? Pergunta Sêneca. Você questiona por que boas pessoas são abaladas para que se tornem fortes? Assim como ocorre com as árvores, chuvas intensas e ventos fortes vêm para trazer benefícios às pessoas boas, é assim que elas desenvolvem tranquilidade, disciplina, humildade e força. Do mesmo jeito que a árvore deve se agarrar à terra para não cair a cada brisa, devemos fortalecer nossa postura se não quisermos ser arrebatados por cada insignificância. É para isso que existe a filosofia estoica, ela vai torná-lo mais forte e fazer com que a mesma chuva e o mesmo vento pareçam mais leves, fazer com que você se mantenha de pé o tempo todo. Em outras palavras, ela vai preparar você para lidar com qualquer clima tempestuoso que a vida lhe apresente. De filósofos da luta livre a lobos emocionais, este primeiro capítulo abordará tudo o que você precisa saber sobre o compromisso da filosofia estoica ou por que você deve aderir ao estoicismo. Aviso, em este livro contém algumas palavras assustadoras como eudaimonia, areté ou virtude. Suas aparências obscuras podem causar vontade de virar a página, então prepare-se e fique firme. Apesar da resistência, vai valer a pena persistir, e você pode até mesmo vir acrescentá-las ao seu vocabulário diário. E, ei, isto aqui não seria filosofia antiga sem ao menos algumas palavrinhas assustadoras, não é mesmo? Asterisco, asterisco, exercite a arte de viver, torne-se um filósofo guerreiro asterisco, asterisco. Primeiro diga-se o que você seria, e então faça o que tem que ser feito. Epíteto. Como viver uma vida boa? Esta clássica pergunta filosófica está na origem da principal preocupação da filosofia estoica, como viver a vida, ou a arte de viver. O mestre estoico Epíteto comparava a arte da filosofia a dos artesãos, assim como a madeira está para o carpinteiro e o bronze para o escultor, nossas vidas são a matéria prima adequada na arte de viver. A filosofia não é reservada a velhos sábios, é um ofício essencial para todos aqueles que querem aprender a viver, e a morrer, bem. Toda situação da vida apresenta uma tela em branco ou um bloco de mármore bruto que podemos esculpir e modelar, de modo que, ao longo da nossa existência, vamos dominando o nosso ofício. Isso é basicamente o que o estoicismo faz, em ele nos ensina a atingir a excelência na vida, nos prepara para enfrentar as adversidades com calma e simplesmente nos ajuda a esculpir e a desfrutar de uma vida boa. O que torna alguém bom na arte de viver? De acordo com o Epíteto, não é a riqueza, nem cargos altos, nem se tornar chefe. Deve haver algo a mais. Assim como aquele que deseja ser bom em caligrafia deve treinar e saber muito sobre caligrafia, ou aquele que deseja ser um bom músico deve estudar música, aquele que deseja viver bem, portanto, deve deter um bom conhecimento de como se viver. Faz sentido, certo? Sêneca, outro importante filósofo estoico que conheceremos no capítulo 2, dizia que o filósofo é aquele que detém conhecimento do fator fundamental, em como se viver. Um filósofo literalmente vem do grego para a língua do amante da sabedoria, alguém que ama aprender a viver, alguém que deseja alcançar a sabedoria prática sobre como realmente viver sua vida. Como Epíteto nos disse, se quisermos ser bons em viver, devemos obter conhecimento sobre como viver. Isso pode soar surpreendente, mas a filosofia é de fato uma questão de prática, de aprender a esculpir nossas vidas. Somente pensar e filosofar sobre o bloco de mármore em branco não vai nos ensinar a utilizar habilmente o cinzel e o martelo. Os estoicos tinham uma preocupação particularmente elevada de aplicar a filosofia na vida cotidiana. Eles se viam como verdadeiros guerreiros mentais e consideravam que o principal motivo para se estudar filosofia era colocá-la em prática. Eis uma comparação feita pelo escritor Donald Robertson em seu livro The Philosoph of Cognitive Behavioral Therapy. De acordo com ele, nos tempos antigos, o filósofo ideal era um verdadeiro guerreiro da mente, mas nos tempos modernos, o filósofo se tornou algo mais teórico, não um guerreiro, mas um mero bibliotecário da mente. É só pensar naquela ideia que concebemos de que o mestre filósofo é velho e grisalho. Só que nós queremos ser guerreiros, e o que mais importa aqui não é nossa capacidade de recitar os princípios estoicos, e sim de vive-los no mundo real. Tal como Epíteto, que certa vez perguntou a seus pupilos, se você não aprendeu essas coisas para demonstrá-las na prática, então para que as aprendeu? Ele continuou, dizendo que eles, a seus pupilos, não tinham fome e coragem o suficiente para sair no mundo real e demonstrar a teoria na prática. É por isso que eu gostaria de fugir para Roma para ver meu lutador favorito em ação, ele ao menos emprega a política na prática. A verdadeira filosofia é uma questão de pouca teoria e muita prática, como a luta livre no mundo antigo e o surf no mundo moderno. Lembre-se de que no surf a gente começa a praticar na água só depois de uma breve aula teórica na areia. As ondas pesadas são melhores professores do que os livros escolares pesados. E o estoicismo exige exatamente isso, em botar os pés no mundo real e colocar vigorosamente em prática o que aprendemos em sala de aula. Nossas vidas oferecem o campo de treinamento perfeito para a prática diária, com suas incontáveis ondas verdejantes e brutos blocos de mármore. Essa dimensão prática da arte de viver do estoicismo contém dois compromissos principais, primeiro, ensina a ter uma vida feliz e fluida e, segundo, ensina a permanecer emocionalmente e resiliente para reter essa vida feliz e fluida mesmo em face da adversidade. Vamos mergulhar na primeira promessa e enfrentar a primeira das palavras assustadoras, em eudaimonia. Promessa 1. Eudaimonia. Cave. Lá dentro se encontra. A fonte do bem, e está sempre. Pronta para emergir, basta que você. Cave. Marco Aurélio. Imagine sua melhor versão. Olhe dentro de si. Consegue ver e saber quem é a sua versão mais evoluída, aquela que age da maneira correta em todas as situações, que não comete erros e parece imbatível? Se você for como eu e estiver tentando ser uma pessoa melhor, então provavelmente conhece essa versão ideal de si. Bem, em grego, esta melhor versão seria o daemon interior, um espírito interior ou centelha divina. Para os estoicos e todas as outras escolas da filosofia antiga, o objetivo derradeiro da vida era eudaimonia, estar em harmonia, a eu, com seu daemon interior. Não confundir com demônio, que é um espírito mau. Os estoicos acreditavam que é um desejo da natureza que nos tornemos a versão mais evoluída de nós mesmos. É por isso que o daemon interior ou centelha divina foi plantado dentro de todos nós como uma semente, para que seja nosso potencial natural nos tornarmos a versão mais evoluída possível. Em outras palavras, é da nossa natureza completar o que foi começado com essa sementinha divina e trazer nosso potencial humano à vida. Portanto, comungar com nosso daemon interior, viver em harmonia com nosso ideal, é se aproximar ao máximo de seu de alto potencial. Devemos fechar a lacuna que existe entre quem somos capazes de ser a nosso ideal e quem realmente somos naquele momento. Como podemos fazer isso? Os estoicos também tinham uma palavra para isso em areté. Resumidamente, areté pode ser traduzida como virtude ou excelência. No entanto, possui um significado mais profundo, algo como expressar a versão mais evoluída de si mesmo em todos os momentos. Vamos nos aprofundar nisso no capítulo 3, mas você vai perceber desde já que o estoicismo visa a abordagem de suas ações de momento a momento, bem como viver o mais próximo possível de seu eu ideal. O objetivo geral dos estoicos era a eudaemonia, ser bom com seu daemon interior, viver em harmonia com seu eu ideal, expressar sua versão mais elevada de si mesmo em todos os momentos. Mas o que isso significa exatamente? A tradução mais comum da palavra grega eudaemonia é felicidade. As traduções prosperando ou afortunando, entretanto, captam melhor o significado original porque indicam uma forma de ação contínua, você só pode ser bom com seu daemon quando suas ações de momento a momento estiverem em harmonia com seu eu ideal. Você próspera em viver bem e, somente como consequência, vai se sentir feliz. A eudaemonia se refere mais à qualidade geral de vida do que a um sentimento temporário, como a alegria. É uma condição em que uma pessoa está prosperando e vivendo perfeitamente bem e extremamente feliz. Como diria Zenão, o fundador do estoicismo, a felicidade é uma vida que flui suavemente. Isto implica que sua vida geralmente flui sem grandes problemas. Vamos concluir então que a eudaemonia é uma vida feliz e fluida oriunda do sucesso em harmonizar nossas ações de momento a momento com o nosso eu mais evoluído. Essa promessa da eudaemonia implica que estamos munidos de tudo o que se faz necessário para se lidar com qualquer desafio que possa vir. De que outra forma podemos permanecer felizes mesmo quando a vida fica difícil? Porque a vida é uma moleza quando as coisas estão indo bem, e só fica árdua quando as coisas parecem se voltar contra nós, quando estamos enfrentando dificuldades e batalhas. Isso nos leva à segunda promessa do estoicismo, e a filosofia nos prepara para sermos capazes de enfrentar todos os obstáculos, bastando fazer uso da mentalidade certa, para que a vida prossiga sem problemas. Promessa 2. Resiliência emocional. Tolerar as provações com a mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. Sêneca. Mas o que é filosofia? Pergunta Epíteto. Não significa fazer uma preparação para enfrentar as coisas que nos acometem? Sim, diz ele, a filosofia nos prepara para tolerar o que quer que aconteça. Do contrário, seria como se o boxeador saísse do ringue só porque levou alguns socos. Poderíamos de fato abandonar o ringue sem maiores consequências, mas e se abandonássemos a busca pela sabedoria? Então, o que devemos dizer a cada provação que nos é apresentada? É para isso que treinei, essa é a minha doutrina. Ei, um boxeador que leva um soco na cara não vai sair do ringue, é para isso que ele se preparou, essa é a doutrina dele. E o mesmo vale para os filósofos, só porque a vida já chega na gente dando tapas, chutes, cuspidas e nos levando a nocaute, não significa que devemos desistir e largar tudo, significa que devemos nos levantar e continuar a evoluir. Assim é a vida, é como se o nosso ringue de boxe, onde socos e pontapés são nossa prerrogativa, essa é a nossa doutrina. A prosperidade em Colum não é capaz de tolerar um único golpe, diz Sêneca, mas o indivíduo que passou por incontáveis infortunios adquire uma pele calejada pelo sofrimento. Esse indivíduo luta até cair, e continua a lutar mesmo estando de joelhos. Os estoicos adoravam as metáforas relacionadas à luta livre, então Marco Aurélio também tem seus dizeres análogos, na arte de viver é mais semelhante à luta livre do que à dança. Precisamos estar preparados para ataques repentinos. Ninguém se engalfinhará com um dançarino. O dançarino jamais será estrangulado pela adversidade tal qual um lutador. Portanto, como filósofos guerreiros, sabemos que a vida será desafiadora. Na verdade, deveríamos até mesmo estar esfregando nossas mãozinhas, ansiosos para ganhar alguns socos, pois sabemos que eles vão nos tornar mais fortes e nos deixar mais resistentes. É por isso que devemos querer nos envolver e treinar nessa luta que chamam de vida. Por que queremos ser fortes? Queremos viver uma vida feliz e fluida. Queremos conseguir nos controlar e controlar nossas ações quando a vida fica difícil. Queremos ser uma fortaleza inabalável mesmo no auge de um ataque de fúria. Quando os outros entrarem em pânico, nosso desejo é permanecer calmos, sensatos, e sermos capazes de ser nossa melhor versão. Empregar o estoicismo na prática nos ajuda a desenvolver as ferramentas para lidar com todos os socos e pontapés da vida. Não importa o que aconteça, estaremos prontos para qualquer coisa, estaremos prontos para receber ganchos e chutes laterais, e ainda assim nunca desistir e tirar o melhor proveito da situação. Essa é a promessa da filosofia estoica. No entanto, neste minuto, se você levar um soco na cara, o que vai acontecer? Você vai se exaltar. Assim como todo mundo, ou você vai reagir com raiva ou, mais provavelmente, vai começar a chorar. Os estoicos classificavam as emoções intensas como nossa fraqueza definitiva, principalmente quando permitimos que elas ditem nosso comportamento. Elas são tóxicas para a eudaimonia e estão na raiz de todo o sofrimento humano. Infelizmente, de acordo com os estoicos, a maioria de nós está escravizada às paixões, emoções negativas intensas, como medo irracional, luto ou raiva. É por isso que tantos de nós somos tão tristes, por isso estamos longe de ser uma fortaleza, estamos longe de estar em comunhão com o nosso ideal. Nossas paixões nos levam a agir muito aquém de nossas capacidades. Se quisermos alçar nosso ideal, dizem os estoicos, precisamos manter nossas emoções sob controle, domá-las a um ponto que não atrapalhem a vida boa. Não, obrigado, não posso bancar uma crise de pânico agora. Dome as emoções restritivas, a é diferente de não emocional. A promessa da filosofia estoica consiste tanto na vida extremamente feliz, a eudaimonia, quanto no preparo a pronto para qualquer coisa, para lidar com o que quer que a vida jogue no seu colo. No entanto, só conseguiremos lidar bem com os desafios quando estivermos emocionalmente resilientes e não permitirmos que nossas emoções nos dominem. É por isso que precisamos progredir no sentido de domar e superar os desejos e emoções perturbadoras, para que, como diz Sêneca, o brilho do ouro não deslumbre nossos olhos mais do que o brilho de uma espada, e para que possamos facilmente ignorar aquilo que por outrem é temido e desejado. Essa superação das emoções é às vezes chamada de terapia das paixões estoica e pode ser a razão pela qual Epíteto disse, em a escola do filósofo é uma clínica médica. Agora, se imaginarmos que a clínica de um médico tem um divã, então, recorrendo a certo clichê, teremos a sala de um psicoterapeuta. Na época de Epíteto, quando você tinha problemas com sua mente ou sua alma, você não veria um terapeuta, e sim um filósofo, eles eram os médicos da mente recomendados. Os estoicos eram ávidos observadores da mente humana e, na verdade, tinham muitos insights psicológicos importantes. Eles notaram, por exemplo, que o que torna os insultos nocivos não é o seu conteúdo, mas a interpretação que fazemos deles. Eles tinham uma compreensão adequada da nossa mente e desenvolveram técnicas psicológicas para prevenir e lidar com emoções negativas, a maioria delas será abordada na segunda parte deste livro. Embora o estoicismo seja uma filosofia, ele detém um componente psicológico importante. Muitas de suas crenças, tais como a meta de prosperar como seres humanos, caminham lado a lado com a pesquisa moderna da psicologia positiva, considero isso altamente intrigante no estoicismo. Está além do escopo deste livro analisar a ciência por trás das ideias estoicas, mas se por acaso você ler um livro sobre psicologia positiva, identificará a consonância A The Happiness Advantage, de chão a chôr, é um belíssimo começo. Assim como existem enfermidades físicas, também existem enfermidades mentais, e os estoicos já eram cientes disso. Diziam ser impossível prosperar na vida sendo atormentado por emoções irracionais. Por conta disso, precisamos de apateia, a capacidade de superar essas emoções interferentes. É daí que vem a palavra apatia, e é o principal motivo para o mal-entendido clássico de que os estoicos eram de certo modo não emocionais ou buscavam suprimir seus sentimentos. Há outra razão para esse mal-entendido vem da palavra estoico, que significa engolir ou ter um lábio superior rígido, e que não tem absolutamente nada a ver com o estoicismo como filosofia aqui abordado. Vamos então esclarecer o mal-entendido que diz que os estoicos são desprovidos de emoção. O estoicismo não tem nada a ver com suprimir ou esconder as emoções, ou com não possuir emoções. Em vez disso, trata-se de reconhecer nossas emoções, refletir sobre o que as causa e aprender a redirecioná-las em nosso benefício. Em outras palavras, tem mais a ver com nos desvincularmos das emoções negativas, tem mais a ver com domá-las do que com se livrar delas. Imagine que as emoções intensas são seu lobo interior imensamente poderoso quando solto e capaz de arrastar você para onde ele quiser. As emoções ativam uma tendência à ação, quando você fica com raiva, por exemplo, tem uma tendência a cerrar os punhos, berrar e atirar objetos. Basicamente, quando o lobo interior está furioso, nós permitimos que ele assuma o controle, e então seguimos cegamente a tendência à ação e agimos de acordo. O que os estoicos descobriram, no entanto, é que não precisamos seguir essa tendência. Podemos treinar nossa mente para agir com calma mesmo sob a raiva, agir com coragem mesmo sob a ansiedade e seguir para o leste mesmo com o lobo nos puxando para o oeste. Felizmente, não precisamos negar que o lobo não existe, ou até matá-lo, ou que nem mesmo é possível. Os estoicos querem que a gente domestique e aprenda a compreender esse lobo. Em vez de permitir que ele dite nossas ações quando houver sentimentos de raiva, ansiedade ou fome, a recomendação é que façamos uso da calma, apesar da raiva. Ele pode rosnar e uivar o quanto quiser, não vamos temê-lo, vamos agir do jeito que escolhemos. O lobo não tem voz nas nossas decisões, apesar de tender à ação. O objetivo não é eliminar todas as emoções, o objetivo é não ser dominado por elas, apesar de seu imenso poder. Sentimos o lobo emocional, mas não saímos da linha mesmo que ele nos puxe para outra direção. Ok, o lobo quer surtar, mas em que isso ajudaria? Dizemos a nós mesmos. Elevamos-nos acima de nossas emoções, ouvimos seus rosnados, mas sabemos que não precisamos lhe dar atenção e nem acompanhá-lo. Os estoicos não eram indivíduos com coração de pedra e desprovidos de emoção. Eles reconheciam que desejos e emoções são parte da natureza, mas que temos o poder de nos colocar acima deles e de não nos deixarmos perturbar há muito por eles. Nenhuma escola nutre mais bondade e gentileza, ninguém nutre mais amor pelos seres humanos, diz Sêneca. O objetivo a nós atribuído é ser útil, ajudar os outros e cuidar, não apenas de nós mesmos, mas de todos. Os estoicos se importam com seus entes queridos e com cidadãos, é só que eles controlam suas emoções para não serem irracionalmente oprimidos por elas. Nas palavras de Sêneca, não há nada impressionante em se tolerar o que não se sente. O escritor estoico Donald Robertson explica isso bem em uma pessoa corajosa não é alguém que não sente nenhum vestígio de medo, mas alguém que age corajosamente embora esteja cometido pela ansiedade. Os estoicos querem que subjuguemos nossas paixões quando mais fortes do que elas, e não dando a elas. Sempre vamos sentir o lobo emocional querendo emergir, mas podemos nos condicionar a reconhecer nossa tendência de acompanhá-lo e, então, escolher deliberadamente segui-lo ou não. O estoicismo vai nos ajudar a ser menos atormentados por emoções negativas e, ao mesmo tempo, a vivenciar emoções mais positivas, tais como alegria ou tranquilidade. É importante notar, no entanto, que para os estoicos, essas emoções positivas estão mais para um bônus do que para uma motivação por si só. Vamos examinar com mais atenção a tranquilidade como um subproduto da prática do estoicismo. Exercite o estoicismo e, como subproduto, fique mais tranquilo. Isso pode lhe parecer surpreendente, mas o estoicismo é uma filosofia de vida bastante alegre. Quando você lê os estoicos, descobre pessoas contentes e otimistas que usufruem plenamente do que a vida tem a oferecer. Eles não eram desprovidos de emoção, apenas consideravam que emoções fortes eram sua fraqueza e os atrapalhavam para viver em toda a sua plenitude. Lembre-se de que o objetivo da vida é a eudaimonia, a vida feliz e fluida que vem da prosperidade causada pelo sucesso em prosperar na sua versão ideal de momento a momento a momento. E se você estiver escravizado pelo seu lobo emocional, então você acaba entrando em pânico e segue suas tendências à ação, que estão muito aquém de suas capacidades. É por isso que os estoicos desejam que minimizemos os efeitos que as emoções fortes detêm sobre nossas vidas, eles querem que domestiquemos o lobo para que possamos estar no controle do leme o tempo todo, em vez de permitir que o lobo assuma o controle sempre que quiser. Só assim poderemos expressar nossa melhor versão e, por fim, ter uma vida feliz e fluida. Portanto, quando não estamos escravizados pelas nossas emoções, somos capazes de expressar nossa versão mais evoluída em todos os momentos. E quando fazemos isso, simplesmente não há espaço para arrependimentos, medo ou insegurança. E a consequência é um efeito colateral de fato muito útil, tranquilidade. No mundo agitado de hoje, é o que muitos de nós buscamos, a capacidade de manter a calma, de se sentir confiante e seguro, mesmo em meio ao caos. Se empregarmos o estoicismo na prática, é exatamente o que teremos como subproduto. É considerado um subproduto porque não é o que os estoicos buscavam primordialmente. Não buscavam tranquilidade, buscavam a eudaimonia, e a tranquilidade vinha como um bônus a muito bem-vindo. Portanto, não seria consistente com o estoicismo exercê-lo visando atingir a tranquilidade. Mas, afinal, o que é a tranquilidade? Em suas cartas clássicas, Sêneca fala sobre o poder da eutimia. Ele nos diz que a eutimia, que pode ser traduzida como tranquilidade, tem a ver com conhecer o seu caminho e percorrê-lo. É a sensação que alcançamos quando confiamos verdadeira e totalmente em nós mesmos. É quando você tem certeza de que o que está fazendo é o correto e não precisa ouvir pitacos a torto e a direito. Você não precisa ficar o tempo inteiro duvidando de si ou se comparando aos outros. Você simplesmente confia no que está fazendo porque está tentando o seu melhor e vivendo de acordo com seus valores, e sabe que não tem que fazer mais nada além disso. É a confiança serena que você sente quando está vivendo o seu eu autêntico e em conformidade com seus valores mais estimados. Você atinge a paz de espírito, diz Sêneca, porque você tem um padrão imutável e vive de acordo com ele, e não como o restante da humanidade, que continuamente decai e escorrega em suas decisões, oscilando numa condição em que alternadamente rejeita as coisas e depois as busca. O estoicismo vai lhe fornecer muitas âncoras nas quais se agarrar para que você possa encontrar seu caminho e percorrê-lo com segurança. Isso fará com que você alcance uma tranquilidade interior, uma confiança serena em período integral, mesmo quando a vida parece difícil e parte para o ataque com seus socos e pontapés mais cruéis. Por que você vai estar ciente do que faz e por que faz? Vai ter essa segurança interior de que está fazendo a coisa certa e, aconteça o que acontecer, seguirá firme como aquela fortaleza impenetrável, e nada será capaz de derrubá-lo. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. Deixe suas sugestões de novos vídeos nos comentários. Capítulo 2 – Uma lição de história – Seja aprendiz O ano é cerca de 320 a.C. Um comerciante fenício naufragou no mar Mediterrâneo, em algum lugar entre Chipre e o continente grego. Perdeu todo o seu corante de Murex, um corante púrpura altamente valioso obtido de moluscos gastrópodes marinhos pertencentes à família Muricidae, ele perdeu toda a sua riqueza. Estamos falando de Zenão de Sítio, que graças a esse naufrágio, viria a se tornar o fundador do estoicismo muitos anos depois. O pai de Zenão era um comerciante e costumava retornar de suas viagens carregado de livros comprados na cidade grega de Atenas. Essa pode ser a razão pela qual, após o acidente no mar, Zenão seguiu para Atenas, sentou-se em uma livraria e leu sobre o filósofo ateniense Sócrates, que difundira seus ensinamentos cerca de um século antes. Zenão ficou tão impressionado que perguntou ao livreiro onde poderia encontrar outros como o tal Sócrates. O livreiro apontou para Crates, o cínico, que passava por ali naquele momento, e disse em Siga o homem a colar. De fato, Zenão seguiu Crates, que era um filósofo importante na época. E veio a se tornar seu pupilo. Zenão ficou feliz ao ver que sua vida deu uma guinada e disse, infelou bem, destino, ao me guiar a filosofia. Ao relembrar a época do naufrágio, Zenão comentou mais tarde, e minha viagem foi próspera quando sofri um naufrágio. Nota, em essa intrigante história sobre o naufrágio foi escrita cerca de 150 anos após a morte de Zenão, pelo biógrafo grego Diógenes Laércio em sua obra, Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres. Existem diferentes versões da história, e as datas são inconsistentes e contraditórias. Assim, não há como ter certeza se a narrativa é verídica ou apenas a anedota mais atraente sobre a fundação do estoicismo. Depois de estudar com Crates por um tempo, Zenão escolheu buscar outros filósofos importantes, isto antes de dar início à própria filosofia vários anos depois, por volta de 301 a.C. Visto inicialmente, seus seguidores eram chamados Zenonianos, mas passaram a ser conhecidos como estoicos porque Zenão ministrava suas aulas no Soa Poikile, o Pórtico Pintado, famosa colunata decorada com pinturas de batalhas históricas localizada no centro ateniense. Nascia assim o estoicismo. Diferentemente de outras escolas de filosofia, os estoicos seguiam o exemplo de seu herói Sócrates, e por isso se reuniam em público, nesse pórtico, onde todos podiam ouvir seus discursos. Portanto, a filosofia estoica era para acadêmicos e cidadãos comuns, e por conseguinte, era uma espécie de filosofia das ruas. Conforme vimos, o estoicismo não nasceu do nada, seu fundador Zenão e os primeiros estoicos foram influenciados por diferentes escolas e pensadores filósofos, especialmente por Sócrates, pelos cínicos a como Crates, e pelos acadêmicos a seguidores de Platão. Os estoicos adotaram a pergunta de Sócrates, como viver uma vida boa? Eles se concentravam em aplicar a filosofia aos desafios diários, em desenvolver um bom caráter e se tornarem melhores seres humanos, que atingiam a excelência na vida e se preocupavam com o próximo e com a própria natureza. Uma coisa que os estoicos mudaram em relação aos cínicos foi que abandonaram o ascetismo cínico. Diferentemente dos cínicos, os estoicos preferiam um estilo de vida que permitia confortos simples. Eles argumentavam que as pessoas deveriam aproveitar as coisas boas da vida, porém sem se apegar a elas. Como Marco Aurélio disse mais tarde, se você precisa morar em um palácio, também pode viver bem em um palácio. Essa concessão ao conforto era algo que tornava o estoicismo mais atraente naquela época, e certamente hoje também. Porém, após a morte de Zenão, a que, a propósito, era tão admirado pelos atenienses que ganhou uma estátua de bronze em sua homenagem, o estoicismo manteve seu lugar como uma escola de filosofia ateniense, ao lado de outras, até 155 a.C., quando algo muito importante aconteceu com a filosofia antiga, os líderes do estoicismo, a Diógenes da Babilônia, e outras escolas de filosofia foram escolhidos como embaixadores para representar Atenas nas Negociações Políticas com Roma, na cidade de Roma. Embora as negociações em si sejam de pouco interesse para nós, o impacto cultural gerado por essa visita não o é. Os atenienses passaram a ministrar palestras lotadas e despertaram o interesse pela filosofia entre os romanos um tanto conservadores. O estoicismo se tornou uma escola próspera em Roma, formada por todos os famosos estoicos cujos escritos servem como a principal fonte da filosofia até hoje, em Sêneca, Musonio Rufo, Epíteto e Marco Aurélio, a veremos mais a respeito de todos eles em breve. O estoicismo foi uma das escolas de filosofia mais influentes e respeitadas durante quase cinco séculos subsequentes. Era abraçado por ricos e pobres, poderosos e sofredores, todos em busca de uma vida boa. No entanto, após a morte de seus mestres mais famosos, Musonio Rufo, Epíteto e o imperador romano Marco Aurélio, o estoicismo adentrou numa crise da qual jamais se recuperou. A ausência de professores carismáticos e a ascensão do cristianismo são as principais razões para o declínio dessa filosofia outrora tão popular. A ideia do estoicismo, no entanto, encontrou seu caminho em muitos escritos de filósofos históricos como Descartes, Chopinhal e Ritorial. E está encontrando seu caminho de volta à vida de pessoas comuns como eu ou você, a sem ofensa. Esse retorno do estoicismo pode ser rastreado até a logoterapia de Victor Franco, e a terapia racional é a motiva comportamental de Albert Lys, ambas influenciadas pela filosofia estoica. Nos anos mais recentes, autores como Pierre Hadot, William Irvine, Donald Robertson e, especialmente, Ryan Holiday aceleraram o retorno do estoicismo. Os filósofos estoicos mais importantes Olhe ao redor, você está no meio de milhares de pessoas empolgadas sacudindo suas bandeiras, gritando e aplaudindo loucamente na torcida por seus pilotos de biga favoritos na Arena Circus Maximus, faça uso na cena, caminhe 800 metros ao norte, amplie a cena outra vez, grau-o. Bem na sua frente, um gladiador lutando contra um leão, à sua direita, um gladiador apontando a lança na sua direção, à esquerda, um elefante monstruoso correndo para pegar você. Foi nessa época tão dramática que nossos personagens principais ensinavam e colocavam em prática a filosofia estoica. Embora a filosofia seja muito menos empolgante do que as batalhas sangrentas no Coliseu ou onde você acabou de ser esmagado por um elefante, foi a filosofia o que sobreviveu até hoje. Por ótimas razões, diga-se de passagem, conforme você vai aprender nos capítulos a seguir. Agora, daremos uma olhada nos quatro estoicos romanos cujos escritos e ensinamentos sobreviveram por quase dois milênios. E que hoje constituem a base do estoicismo, em Sêneca, Musonil Rufo, Epíteto e Marco Aurélio. Disse que foram escritos mais de mil livros sobre a filosofia estoica, mas apenas um punhado deles sobreviveu, principalmente aqueles de autoria desses eruditos. Felizmente, essas mentes brilhantes, a mais também imperfeitas, não moravam em cavernas isoladas nas montanhas, e sim estavam totalmente envolvidas na sociedade, e se esforçavam para tornar o mundo um lugar melhor. Você vai conhecer um dramaturgo incrivelmente rico, equivalente ao empresário moderno, conhecerá um homem que buscava igualdade de gêneros, e também conhecerá um escravizado que viria a se tornar a principal influência do imperador romano e a pessoa mais poderosa do mundo. Para fazermos jus ao nome deste livro, vamos apenas arranhar a superfície dessas vidas fascinantes dos quatro filósofos estoicos mais importantes. Sêneca, o jovem, a cerca de 4 a.C., 65 d.C. Se uma pessoa não sabe a qual porto navega, nenhum vento lhe será favorável. Sêneca. O filósofo estoico mais polêmico, Lúcio Anel Sêneca, conhecido principalmente como Sêneca, o jovem, ou simplesmente Sêneca, nasceu por volta da época de Cristo em Córdoba, na Espanha, e foi educado em Roma, Itália. É conhecido como um dos melhores escritores da Antiguidade, e muitos de seus ensaios e cartas pessoais sobreviveram e são fonte importante da filosofia estoica. Esses escritos falam a nós porque Sêneca se concentrava nos aspectos práticos do estoicismo, coisas como fazer uma viagem, como lidar com as adversidades e as emoções delas originadas, a tipo tristeza ou raiva etc., como lidar consigo mesmo no ato do suicídio, o que Sêneca foi ordenado a fazer, como lidar com a riqueza, a que ele conhecia muito bem, e com a pobreza. Sêneca teve uma vida extraordinária, uma vida que levanta uma série de perguntas quando estudada com afinco. Além de suas cartas, que ainda são lidas quase dois milênios após sua morte, ele entrou para os anais da história por muitos outros motivos. Foi um dramaturgo de sucesso. Ficou extremamente rico graças a empreendimentos financeiros inteligentes, ao empresário e investidor moderno, se assim você preferir. Depois de cometer adultério com a sobrinha do imperador, foi exilado para a região da Córcega, a qual ele chamava de Rocha Estéreo e Espinhosa, que, a propósito, é um destino de férias muito popular hoje, conhecido por suas paisagens diversas e pitorescas. Após oito anos de exílio, a nova esposa do imperador solicitou que Sêneca retornasse e fosse tutor de seu filho Nero. Depois que Nero se tornou imperador, Sêneca foi promovido a conselheiro e se tornou uma das pessoas mais ricas do Império Romano. De acordo com o escritor Nassim Talib, que dedicou um capítulo inteiro a Sêneca em seu livro antifrágil, sua fortuna era de 300 milhões de denários, a para efeito de comparação, mais ou menos no mesmo período, Judas recebeu 30 denários, o equivalente a um mês de salário, para trair Jesus. Devido a essa riqueza extrema, Sêneca às vezes é chamado de hipócrita, já que era um filósofo que promovia a indiferença ante as posses externas. O outro fato que levanta questionamentos é que ele era tutor e conselheiro do imperador Nero, um governante autoindulgente e cruel que ordenou o assassinato da própria mãe e de muitas outras pessoas. Em 65 d.C., Nero ordenou que Sêneca cometesse suicídio devido a um suposto envolvimento em uma conspiração contra o imperador. Hipócrita ou não, Sêneca teve uma vida turbulenta, repleta de riquezas e poder, mas também de filosofia e introspecção, onde ele sabia muito bem que era imperfeito. O estoicismo permaneceu uma constante em sua vida e carimbou suas muitas cartas úteis e inspiradoras, as quais citarei livremente ao longo deste livro. Musonil Rufo a cerca de 30 d.C., cerca de 100 d.C. Já que todo indivíduo morre, é melhor morrer com distinção do que viver muito. Musonil Rufo O menos conhecido dos quatro grandes estoicos romanos, Caio Musonil Rufo ensinou filosofia estoica em sua própria escola. Sabemos pouco sobre sua vida e ensinamentos, pois ele não se dava ao trabalho de registrar nada por escrito. Felizmente, um dos alunos de Musonil, Lúcio, fazia anotações durante as palestras. Rufo era defensor de uma filosofia prática e vivida. Conforme ele mesmo colocava, em assim como não há utilidade no estudo médico a menos que este conduza à saúde do corpo humano, também não há utilidade em uma doutrina filosófica a menos que esta conduza à virtude da alma humana. Ele ofereceu conselhos detalhados sobre hábitos alimentares, vida sexual, código de vestuário e comportamento diante de genitores. Além de pensar que a filosofia deveria ser altamente prática, ele também considerava que deveria ser universal. De acordo com ele, mulheres e homens podiam se beneficiar igualmente da erudição e do estudo da filosofia. Musonil Rufo foi o mestre estoico mais preeminente na época, e sua influência em Roma foi respeitável. E foi tanto, que o tirânico imperador Nero exilou para a ilha grega Giários em 65 d.C., aí sim, o exílio era comum na Roma antiga. A descrição de Sêneca sobre a Córcega, uma rocha estéreo e espinhosa, certamente teria se encaixado muito melhor em Giários, que de fato era, ah e ainda é, uma ilha deserta. Após a morte de Nero, em 68 d.C., Musonil voltou a Roma por sete anos antes de ser exilado outra vez. Ele morreu por volta de 100 d.C. e deixou como legado não apenas alguns dos registros feitos por Lúcio, mas também seu aluno mais famoso, Epíteto, que, conforme veremos a seguir, tornou-se um mestre estoico influente. Epíteto, a cerca de 55 d.C., cerca de 135 d.C. Não explique sua filosofia. Incorpore-a. Epíteto nasceu escravizado em Herápolis, ou hoje Pamukkali, na Turquia. Seu nome verdadeiro, se é que ele tinha um, é desconhecido. Epíteto significa simplesmente propriedade ou a coisa que foi comprada. Ele foi adquirido por Epafrodito, um rico liberto, aí isto é, ele próprio um ex-escravizado, que trabalhava como secretário do imperador Nero em Roma, o lugar onde Epíteto passou sua juventude. Epíteto não tinha uma das pernas, não se sabe se de origem congênita ou se por um ferimento causado por um antigo senhorio. Seu novo senhor, Epafrodito, tratava o bem e permitia que ele estudasse a filosofia estoica com o mais renomado professor de Roma, Musonio Rufo. Algum tempo depois da morte de Nero, em 68 d.C., Epíteto foi libertado por seu senhor, uma prática comum em Roma no caso de escravizados inteligentes e letrados. Epíteto então abriu a própria escola e lecionou filosofia estoica por quase 25 anos, até que o imperador Domiciano baniu todos os filósofos de Roma. Epíteto fugiu e migrou sua escola para Nicopolis, Grécia, onde levou uma vida simples, com poucas posses. Após o assassinato de Domiciano, o estoicismo recuperou sua respeitabilidade e se tornou popular entre os romanos. Epíteto era o principal mestre estoico daquela época e poderia ter retornado a Roma, porém escolheu ficar em Nicopolis, onde morreu por volta de 135 d.C. Apesar da localização, sua escola atraía alunos de todo o Império Romano e lhes ensinava, dentre outras coisas, como manter a dignidade e a tranquilidade mesmo em face das adversidades da vida. Assim como seu mestre Musonio Rufo, Epíteto também não tinha o hábito de registrar nada por escrito. Felizmente, novamente havia um geek entre seus discípulos, Ariano, que tomava notas vorazmente. A partir delas, escreveu os famosos Discursos, uma série de trechos das palestras de Epíteto. E agora sou eu o geek que está tentando organizar todo o estoicismo neste pequeno manual. Ariano também compilou o pequeno livro Enxeridion, um resumo dos princípios mais importantes da obra Discursos. Embora Enxeridion muitas vezes seja traduzido como manual, seu título, na verdade, significa literalmente disponível à mão, mas como uma daga do que um manual, sempre pronto para lidar com os desafios da vida. Marco Aurélio, a 121 d.C., 180 d.C. Eis o que nunca deixa de me surpreender, todos amamos mais a nós mesmos do que a outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião alheia do que com a nossa. Marco Aurélio. Não perca tempo discutindo como uma pessoa boa deve ser. Seja uma. Tais palavras foram escritas não por um mandrião qualquer, mas por um raro exemplo de rei filósofo e, à época, o homem mais poderoso da Terra, Marco Aurélio, imperador do lendário Império Romano. Ele é o mais conhecido de todos os filósofos estoicos, e sua coletânea Meditações, uma série de 12 livros curtos escritos inteiramente para registro íntimo, a comum diário, para orientação pessoal e autoaperfeiçoamento, é considerada uma das maiores obras filosóficas de todos os tempos. Quando adolescente, é dito que Marco Aurélio não apenas gostava de atividades como luta livre, boxe e caça, mas também de filosofia. Ele estudou com diferentes filósofos, um dos quais lhe emprestou uma cópia dos discursos de Epíteto, que veio a ser uma de suas maiores influências. Quando Marco Aurélio tinha 16 anos, o imperador Adriano adotou seu tio materno, Antonino, que por sua vez adotou o próprio Marco Aurélio, a cujo pai biológico morreram uns anos antes. Quando Marco Aurélio entrou na vida do palácio, seu poder político não subiu a cabeça a ele não permitiu que acontecesse, nem quando era com o imperador de seu pai adotivo, nem quando se tornou imperador regente após a morte de Antonino. Para início de conversa, ele exerceu grande moderação no uso do poder e do dinheiro. Além disso, apesar de seu interesse pela filosofia estoica, ele escolheu não usar de seu poder para pregar o estoicismo e lecionar a seus companheiros romanos sobre os benefícios de suas práticas. Foi um imperador excepcionalmente bom e governou com sabedoria. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. Deixe suas sugestões de novos vídeos nos comentários. Capítulo 3 A Felicidade Estoica Seja virtuoso O fogo ardente emite chamas e brilho a partir de tudo o que é jogado nele. Marco Aurélio Chega de história, é hora de atingir o cerne do estoicismo. Mas o que exatamente esses filósofos fascinantes ensinavam e em que acreditavam? Como planejavam cumprir sua promessa de uma vida extremamente feliz e fluida? Como seus princípios podem nos preparar para encararmos qualquer desafio que a vida venha a nos lançar? E como podemos domar nossas emoções e nos tornarmos uma fortaleza inabalável? É simples, você precisa sair para o mundo real e treinar como um filósofo guerreiro. Mas primeiro, precisa conhecer as regras do jogo, precisa saber pelo que vai lutar e qual rumo vai tomar. Esses são os princípios básicos do estoicismo que você aprenderá nesta parte. Agora, você pode pensar que isso deve ser bem fácil, opa, manda ver, quais são esses tais princípios básicos aí? Eu pensei a mesma coisa quando tive o primeiro contato com o estoicismo. Logo fui sugado, li bastante sobre o assunto e contei aos meus amigos como era uma filosofia legal. Mas quando eles quiseram saber o que era exatamente, falei feio na hora de explicar. Percebi então que, apesar de ter lido muitos textos, eu praticamente não sabia nada sobre o estoicismo, não conseguia nem explicar direito aos meus amigos. Como se revelou, não é tão fácil assim obter uma visão geral e simplificada dessa filosofia. Os textos originais, que basicamente consistem em anotação de salas de aula, cartas pessoais e registros em diários pessoais, não oferecem uma resposta clara, como acontece num livro didático. E mesmo os livros modernos carecem de explicações infalíveis, creio eu. Muitas vezes, eles são uma mistura de ideias estoicas fantásticas, que definitivamente valem o tempo de estudo, mas que não trazem uma visão ampla e simplificada para absorvermos. Essa é basicamente a ideia por trás do Triângulo da Felicidade Estoica, e ele oferece uma visão simples e generalizada dos princípios básicos do estoicismo. Se você é apresentado ao Triângulo, consequentemente passa a conhecer e a ser capaz de explicar os aspectos mais importantes do estoicismo, até mesmo para uma criança de 5 anos. Foi o melhor que consegui inventar para apresentar a filosofia estoica de forma simples e visual, combinando literatura antiga e moderna. Espero que seja útil. E tenha em mente que o Triângulo da Felicidade Estoica não é o que os estoicos ensinaram Percy, é a minha visão de seus ensinamentos fundamentais. O Triângulo da Felicidade Estoica Resumido Eudaimonia, e no centro do triângulo, está eudaimonia, o objetivo da vida segundo todas as filosofias antigas. Conforme mencionado no capítulo 1, está é a principal promessa da filosofia estoica, e resume-se em viver uma vida extremamente feliz e fluida. Tem a ver com prosperar em nossas vidas. Isso é basicamente o que todos nós queremos, prosperar e ter uma vida feliz, certo? É por isso que está no cerne do Triângulo da Felicidade Estoica. Você se lembra da origem grega da palavra? Significa estar em harmonia, a eu, com seu daimon interior, seu eu superior. E como podemos alcançar isso? Vivendo com areté. Viva com areté e expresse o seu eu superior em todos os momentos. Se quisermos estar em harmonia com nosso eu superior, precisamos fechar a lacuna entre o que somos capazes de fazer e o que de fato estamos fazendo. Na verdade, trata-se de ser sua melhor versão aqui e agora. É fazer uso da razão em nossas ações e viver em harmonia com valores profundamente iraizados. Obviamente, é mais fácil falar do que fazer, e o que sustenta essa meta ambiciosa é separar o bem do mal, e manter a concentração naquilo que somos capazes de controlar. Concentre-se no que você pode controlar, este é o princípio mais notável no estoicismo. Em todos os momentos, precisamos nos concentrar nas coisas que conseguimos controlar e lidar com o restante à medida que for acontecendo. O que já é tem que ser aceito porque está além do nosso poder desfazê-lo? O que está além do nosso poder, em última análise, não é importante para a nossa prosperidade. O que é importante para a nossa prosperidade é o que escolhemos fazer com as circunstâncias externas oferecidas. Portanto, não importa a situação, a única coisa que está em nosso poder é tentar obter o melhor dela e viver em harmonia com o nosso ideal. Assuma a responsabilidade, o bem e o mal vem exclusivamente de você. Este princípio fecha os outros dois vértices do triângulo, que dizem que as coisas externas não importam para uma vida boa, e portanto, viver com areté, que está sob nosso controle, já é o suficiente para prosperarmos na vida. Além disso, você é responsável por sua vida porque todo acontecimento externo incontrolável oferece uma área que você pode controlar, especificamente como você escolhe reagir a esse acontecimento. Isso é crucial no estoicismo, não são os acontecimentos que nos fazem felizes ou infelizes, mas a nossa interpretação deles. É quando se abre espaço para nascer a fortaleza, o momento em que você decide tirar dos eventos externos todo o poder que eles detêm sobre você. Tudo isso, claro, é apenas a moldura do triângulo, e mal arranhamos sua superfície. Nas páginas a seguir, vamos examinar cada vértice em detalhes, com ideias e metáforas esclarecedoras, e conheceremos o vilão que impede tantos de nós de manifestarmos nosso superior em todos os momentos. Mas primeiro, vamos nos lembrar da analogia com o surf. A seguir você vai encarar a altamente importante, porém não tão divertida, parte teórica, aquela da sua primeira aula de surf. Ai, lá vamos nós. Alguns caras espertalhões correm direto para a água, apesar dos alertas. Acontece sempre. E eis a parte legal, uma vez que concluirmos isto aqui e você acompanhar a lousa até a água, você vai se sair melhor do que eles logo de cara, porque eles não têm o básico, e é nessa hora que você vai adorar ver a cara deles, impagável. No entanto, alguns vão sair da água antes porque vão perceber que tem algo faltando, ou porque se machucaram. De qualquer modo, vamos começar sem os fujões, e aí você vai estar entrando na água antes mesmo de se dar conta disso. Apóstos na areia, preparar, apontar, vai. 1. Viva com areté e manifeste seu eu superior em todos os momentos. Um bom caráter é a única garantia de felicidade eterna e despreocupada. Sêneca O primeiro vértice do triângulo da felicidade estoica é Viva com areté. A tradução clássica para essa palavra grega é Virtude ou Excelência. Eu prefiro a definição de Brian Johnson, o filósofo por trás do site Optimize.me, em areté a expressar sua melhor versão de momento a momento a momento. Devido a esse significado mais profundo da palavra, e porque aparentemente era um dos mais altos ideais da cultura grega, vamos usá-la no original mesmo para dar nome ao primeiro vértice do triângulo. Nós necessariamente usaremos também a tradução comum, Virtude, então tenha isso em mente. O objetivo do estoicismo está posicionado no centro do triângulo, em eu daimonia, que é viver uma vida feliz e fluida. Para atingir esse objetivo, precisamos estar em harmonia, a eu, com o nosso daimon interior, a melhor versão de nós mesmos, nosso potencial natural, inerente. Em tudo o que você faz, imagine que há duas linhas, na linha superior que mostra do que você é capaz, e a linha inferior, que mostra o que você de fato está fazendo. Viver com areté é tentar alcançar a linha superior e manifestar o que você é capaz de fazer neste exato momento. É porém prática a melhor versão de si mesmo, é estar em harmonia com seu daimon interior, é quando você conquista a vida feliz e fluida chamada eu daimonia. Bem, essa atualização perfeita do nosso eu superior pode não ser muito difícil de se expressar em situações isoladas, ou na nossa imaginação, mas projete-a para o mundo real, e eis aí um belo desastre. Mas tudo bem, é para isso que estamos aqui, aprendendo sobre nós mesmos e como manifestar nossa melhor versão em todos os momentos. É por isso que estamos tentando melhorar, é por isso que estamos tentando aperfeiçoar nossa virtude. Pense na areté, ou virtude, como uma forma de sabedoria ou de força que ajuda a fazer a coisa certa em todos os momentos, de modo que suas ações fiquem em harmonia com o seu eu superior, corajoso, disciplinado e gentil, por exemplo. A virtude é o que ajuda você a fechar a lacuna entre o que você de fato está fazendo e o que é capaz de fazer. Quanto maior essa lacuna, mais longe você está da eu daimonia, e pior está sua situação. Porque em algum lugar das trevas da lacuna, eles estão à espreita. Os vilões liderados pelo arrependimento, pela ansiedade e pela desilusão. Tudo bem, a virtude é tentar ser o melhor possível em todos os momentos. E se você for capaz de conseguir isso, então estará em harmonia com o seu eu superior e terá uma vida feliz e fluida. Se você não consegue manifestar sua melhor versão, isso abrirá espaço para que os arrependimentos e a ansiedade emerjam da escuridão e espalhem sua tristeza. Esse é um aprendizado muito importante, mas sejamos francos, e ainda não é de grande ajuda. Afinal, nós já não estamos sempre tentando ser o melhor que podemos ser? Espero que sim. Agora, além de viva com areté, os estoicos usavam outra frase comum que carregava o objetivo de manifestar seu eu superior em viver de acordo com a natureza. Vamos desvendar isso e ver se vai nos trazer mais algum tipo de sabedoria. A perfeição do nosso potencial natural Os estoicos acreditavam que a natureza quer que prosperemos na vida. É por isso que o daimo interior, nosso eu superior, foi plantado dentro de todos nós como uma semente divina, de modo que ela seja parte do nosso potencial natural de nos tornarmos nossa melhor versão. Como Musonio Rufo disse certa vez, todos nós nascemos com uma inclinação para a virtude. Em outras palavras, é da nossa natureza completar o que foi iniciado com essa semente divina e trazer nosso potencial humano à tona. Portanto, a virtude de uma pessoa depende de sua excelência como ser humano, da habilidade com que ela desempenha seu potencial natural. Ser virtuoso, então, é viver como a natureza nos projetou para viver. Daí vem o aforismo estoico sobre viver de acordo com a natureza. Simplificando, a virtude é a mesma coisa para todos os seres vivos, a perfeição da própria natureza. Então, viver com areté é basicamente complementar a nossa natureza. Sem esse acabamento, é como se faltasse alguma coisa, e nossas vidas permanecem insatisfeitas. Está bem claro, e se não vivermos de acordo com o nosso potencial inato, jamais nos sentiremos realizados. Vejamos um exemplo na natureza. O potencial natural de uma semente de uva é crescer, tornar-se uma videira e produzir uvas. Portanto, uma semente de uva vive com areté ou em harmonia com a natureza quando cumpre seu potencial natural ao se tornar uma videira e produzir uvas. Assim como é suficiente para a vida boa da videira produzir uvas, é suficiente para nós manifestarmos nossa melhor versão de momento a momento. Só isso e mais nada. Não há necessidade de nada externo para se obter uma vida boa, nem casa na praia, nem anel de diamantes, nem louça de porcelana, e geralmente nada que não tenha sido plantado como potencial natural. E é isso que torna o estoicismo tão atraente. O potencial para se viver uma vida boa está dentro de todos nós, quer sejamos ricos ou pobres, saudáveis ou enfermos, donos de uma beleza extraordinária ou mundana. Todos nós podemos ter uma vida boa. Mas eu estou me adiantando aqui, pois ainda vamos aprender mais sobre a insignificância das coisas externas no segundo vértice do triângulo da felicidade estoica. Seu potencial natural está em sua melhor versão de si mesmo. No entanto, há algo mais. Os estoicos diziam que a diferença mais significativa que havia entre nós e os outros animais era a capacidade do ser humano de fazer uso da razão. O mestre estoico Epíteto explicava que o que nos separa dos animais selvagens e ovelhas é o nosso elemento racional, e não a pele desprovida de vasta pelagem, os ossos mais fracos ou a ausência de uma cauda. Mas negamos nossa própria humanidade e caímos na mesma categoria de uma ovelha quando permitimos que nossas ações se tornem impulsivas e impensadas. Ele questionava, enquanto nossas ações são combativas, maliciosas, raivosas e rudes, será que não estamos nos perdendo e nos tornando bestas selvagens? O ponto defendido por Epíteto é que nossa capacidade de usar a razão está no cerne do nosso potencial natural que necessitamos satisfazer, e é melhor demonstrada em nossas ações, manifestas de momento a momento a momento. Por um lado, a habilidade de fazer uso da razão é nosso presente mais precioso e, se vivermos por ela, teremos uma vida feliz e fluida, como uma videira que produz uvas. Por outro lado, é o nosso fardo mais pesado, porque se falharmos em viver por ela, decairemos ao nível de um bicho, negaremos nossa humanidade e não teremos uma vida feliz, como uma videira que deixa de produzir uvas palatáveis. Então, para os estoicos, é sensato tentar ser sempre o melhor que você pode ser. Todos nós temos essa semente da razão, essa semente do nosso superior, plantada dentro de nós. E, portanto, retemos o potencial para uma vida virtuosa, ou seja, uma vida conduzida pela razão em que manifesta o nosso ideal. Essa expressão é demonstrada em ações geralmente honrosas e louváveis que beneficiam a nós mesmos e a terceiros. Conforme já aprendemos, a virtude é o aperfeiçoamento da própria natureza de todos os seres vivos, no caso dos seres humanos, então, a virtude é a excelência da razão. Em outras palavras, viver com areté é a excelência na manifestação da nossa melhor versão em todos os momentos. Lembre-se, viver com areté, virtude, razão e de acordo com a natureza são expressões diferentes para o mesmo objetivo. Na filosofia estoica, está bem nítido que o aperfeiçoamento da razão não apenas incluía ações racionais, mas também sociais na forma de deveres para com nossos semelhantes, tais como honrar nossos pais, ser agradável para com nossos amigos e estar interessado no bem-estar da humanidade. Como criaturas racionais e sociais, devemos, portanto, fazer uso da razão e expressar nossa melhor versão em três principais aspectos da vida. 1. Nossa própria mente, em como seres humanos com a capacidade de pensar racionalmente, devemos abordar nossas ações racional e sabiamente, e tentar ser o melhor que pudermos em todos os momentos. 2. Com outras pessoas, como seres sociais que se preocupam naturalmente uns com os outros, devemos tentar viver em harmonia com nossos semelhantes e contribuir para o bem-estar da humanidade. 3. No universo, como cidadãos do vasto cosmos, devemos tentar viver em harmonia com a natureza, aceitar com tranquilidade os estímulos que nos acometem e tentar responder a eles com sabedoria. Eu sei, toda essa coisa de areté, virtude, razão e satisfação do nosso potencial natural é altamente abstrata e difícil de se compreender nitidamente quando o assunto é transpola para a prática. Felizmente, os estoicos adotavam uma classificação de virtude mais compreensível, dividida em quatro traços de caráter desejáveis, conhecidos como as quatro virtudes cardeais. Antes de analisarmos essas virtudes, no entanto, vamos falar rapidamente sobre o sábio estoico, o ideal hipotético que os estoicos adotavam para retratar a pessoa perfeitamente sábia e boa, ou adonis de caráter, se assim você preferir. Você deve estar se perguntando, em ao menos é possível ser o melhor que podemos em todos os momentos? Não, não é. É por isso que os estoicos tinham o sábio como ideal, porque não existem humanos perfeitos. E não precisamos ser perfeitos aos olhos dos estoicos, mas podemos pelo menos tentar ser nossa melhor versão possível. É por isso que eles contemplavam o sábio, queriam ser sua melhor versão possível e, assim como o sábio, atingir a eudaimonia perfeita. Ele vive em total harmonia consigo, com o restante da humanidade e com a natureza como um todo, descreve Donald Robertson, porque segue a razão e aceita seu destino com benevolência, à medida que está além de seu controle. Ele está acima dos desejos e emoções irracionais, alcançando a paz de espírito. Seu caráter é absolutamente louvável, honrado e belo. Não é de se admirar que o sábio seja um ideal hipotético, mas os estoicos dizem que é benéfico ter alguém com quem possamos nos comparar. O sábio torna mais fácil imaginar nosso ideal e atua como uma placa de sinalização apontando a direção certa. Agora, vamos dar uma olhada nas quatro virtudes que nos servem de referência nessa tentativa de oferecer um desempenho semelhante ao do sábio. As quatro virtudes cardeais. Você e eu nos aproximamos do nosso objetivo comum de uma vida boa, conforme avançamos no objetivo de viver com areté. Agora podemos avaliar esse progresso em quatro grandes traços de caráter que os estoicos tomaram emprestados da filosofia socrática. Eles dividiram a virtude nas quatro virtudes cardeais da sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina. Viver em conformidade com esses predicados forma um caráter forte e permite que suas ações geralmente sejam honrosas e louváveis, assim como ocorre com o sábio. Os traços de caráter opostos, ou seja, considerados imorais e perversos, são conhecidos como os quatro vícios cardeais. Kakia é a palavra grega que se opõe a areté e dá origem a um caráter fraco que se manifesta na forma de comportamento vergonhoso e ignorante. Vamos conhecê-los, um a um. Sabedoria envolve a compreensão de como agir e sentir de maneira adequada. A sabedoria inclui excelente capacidade de debate, julgamento saudável, perspectiva e bom senso. Ela é oposta ao vício da tolice ou da irreflexão. Justiça é saber como agir e se sentir bem em nosso relacionamento com nossos semelhantes. A justiça inclui bom coração, integridade, serviço ao público e justeza. Ela é oposta ao vício da transgressão ou da injustiça. Coragem é saber como agir e sentir corretamente ao se deparar com situações que geram medo. A coragem inclui bravura, perseverança, honestidade e confiança. É oposta ao vício da covardia. Autodisciplina ou parcimônia é saber como agir e se sentir bem, apesar de emoções como desejo intenso, resistência interior ou luxúria. A autodisciplina inclui organização, autocontrole, perdão e humildade. É oposta ao vício dos excessos. Esses são definitivamente traços de caráter pelos quais vale a pena lutar, certo? Se você for parecido comigo, então isso é intuitivo, e todos nós, mesmo em diferentes religiões e culturas, valorizamos essas mesmas características em nossos semelhantes e em nós mesmos. Ao lê-las, no entanto, você pode achar que é bom em justiça porque sempre trata os outros com imparcialidade excepcional, mas não é tão bom em autodisciplina porque muitas vezes luta para se limitar àquela única taça de vinho tinto. Agora, embora faça todo o sentido dizer que você é melhor em alguns itens e pior em outros, para os estoicos, o que vale é o pacote completo. A virtude é um pacote ou tudo ou nada. Os estoicos tinham uma analogia para tornar tudo mais fácil de se entender, e um indivíduo pode ser poeta, orador e general, mas ao mesmo tempo, ainda é apenas um indivíduo. E assim também são as virtudes, aglutinadas em uma só, mas podem ser adaptadas a diferentes áreas de ação. Então esse indivíduo pode ser um excelente poeta, um orador razoável e um péssimo general, mas o que importa é a pessoa como um todo, e não as ações isoladas em suas respectivas áreas. E se pensarmos bem, esse pacote ou tudo ou nada faz sentido. Afinal, não podemos chamar um ladrão de banco altamente autodisciplinado e corajoso de uma pessoa virtuosa. A virtude perfeita é um ideal que apenas o sábio é capaz de alcançar, mas é um belo incentivo constatar que o que importa mesmo é o seu eu como um todo. Você pode crescer e amadurecer como um todo, e não importa se alguém observa as suas ações virtuosas ou não, só de tentar progredir e tentar ser o melhor possível já é suficiente. Portanto, a virtude é essencialmente uma forma de sabedoria prática, em saber o que é o certo e de fato fazê-lo. E tenha em mente que, assim como uma videira não produzirá uvas perfeitas em seus primeiros anos, e vai continuar a produzir algumas uvas azedas mesmo em seu auge, você vai melhorar se tentar alcançar seu máximo, mas também vai continuar a falhar de vez em quando. Essa imperfeição é perfeitamente natural e algo que os estoicos observavam em suas próprias vidas. Eis um exemplo de Sêneca, quando as luzes se apagam e minha esposa cai em silêncio, já ciente do meu hábito, examino todo o meu dia, analisando tudo o que fiz e disse. Sêneca defendia suas causas em seu tribunal íntimo todas as noites, e chegou a partilhar alguns exemplos em sua carta sobre a ira. Minha história favorita fala sobre determinado evento, quando ele ficou furioso por não ter sido alocado no lugar de honra que pensava merecer. Ele passou a noite zangado com o anfitrião responsável pelas acomodações, e também com os convidados que estavam em patamares acima do dele. Seu lunático, escreveu ele em seu diário, que diferença faz em que parte do sofá você deposita seu peso? A questão é, e ninguém será perfeito em todas as suas ações, e contanto que estejamos tentando alcançar nosso melhor, isso não faz diferença. O mundo não é preto e branco, nem sempre conseguimos distinguir o certo do errado, mas podemos sempre tentar agir sob nossas melhores intenções. E é assim que compreendo o conceito de viver com areté, em todos os momentos, tente ser o melhor possível, tente escolher a ação e reação adequadas e simplesmente tente ser uma boa pessoa, que se preocupa com os outros e com a natureza como um todo. Em outras palavras, desenvolva seu caráter. E é isso que veremos depois da valiosa observação que virá a seguir. Atenção, ou literalmente se a nossa intenção ser o melhor possível em todas as situações, se nossa intenção é viver com areté, então precisamos estar atentos a cada passo que damos. Hoje, chamamos isso de atenção plena, mas os estoicos usavam o termo atenção, prosoxê. Nas palavras de Marco Aurélio, devemos prestar atenção veemente em ao desempenho da tarefa em mãos, com análise precisa, com dignidade imparcial, com compaixão humana, com justeza desapaixonada. É possível alcançar tal estado de concentração simplesmente realizando cada ação como se fosse a última de nossas vidas. Imagine que você está caminhando descalço pela praia quando de repente surge um trecho cheio de cacos de vidro. Agora, você anda com muito cuidado e observa a cada passo com olhos de falcão para não se machucar, essa é a atenção que os estoicos querem que prestemos a todas as nossas ações. Essa atenção concentrada e auto-observação contínua certamente se fazem necessárias se quisermos alinhar nossas ações à virtude, pois como poderíamos ter certeza de que estamos agindo virtuosamente se nem mesmo estamos prestando atenção em nossos atos? À medida que deixamos nossos pensamentos se dispersarem, nossas ações se tornam negligentes, aí fazemos tolices e abrimos mão de nossas oportunidades de atingir a eudaimonia, pois estamos longe de ser o nosso melhor naquele exato momento. E isso vai acontecer inúmeras vezes, mas é aí que a atenção plena se revela a mais necessária. A consciência da transgressão é o primeiro passo para a salvação, diz Sêneca. Você tem que se apegar fazendo o ato para poder corrigi-lo. Exatamente como ele fez quando percebeu o quão lunático estava por ter ficado furioso por causa do seu assento no evento. Sem essa consciência, nossas ações se tornam impulsivas, automáticas e aleatórias, exatamente o oposto do que queremos. A atenção, a prosoxê, é a postura espiritual estoica fundamental, explica o escritor Pierre Hadot. É uma vigilância e presença de espírito contínuas, uma autoconsciência que nunca dorme, e uma atenção constante do espírito. Graças a essa postura, o filósofo tem plena consciência do que faz a cada instante e intenciona plenamente suas ações. Mesmo que essa consciência eternamente desperta seja o objetivo do estoico, Epíteto disse que não é possível ser irrepreensível, mas podemos tentar, e devemos nos contentar-se, ao nunca reduzirmos essa tensão, conseguirmos escapar de pelo menos alguns erros. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. Deixe suas sugestões de novos vídeos nos comentários. O caráter supera a beleza. Ponha de lado a toga do senador, vista trapos e compareça em juízo com este caráter. Não importa qual papel você desempenha na sociedade, não importa se você usa terno e gravata, ou meias e sandálias, Epíteto está dizendo que o que importa é sua essência, o seu caráter. A única maneira de reconhecer um verdadeiro estoico, portanto, é por meio do seu caráter. Pense em alguém que você conhece que seja dono de grande firmeza moral. Eu logo penso no Bruno. Bruno foi um dos meus primeiros treinadores de futebol. Era um sujeito confiável, honrado e, o mais importante, consistente em suas ações. Ele era justo e honesto não apenas quando era conveniente, mas sempre. Uma pessoa de caráter sólido como uma rocha, com uma pitada de humor fantástico. Tenho certeza de que você tem um Bruno na sua vida, e com isso fica nítido porque o estoicismo valoriza tanto o caráter de alguém. O caráter supera a beleza, escrevi certa vez em um artigo. Isso provavelmente não é válido para nossa época, que um dia certamente será referida como a época da mania da beleza nos livros de história, mas definitivamente é verdade na filosofia estoica. Os estoicos teriam ido além e afirmariam que o caráter supera não apenas a beleza, mas também a riqueza, o poder e, sim, até mesmo o triunfo. Ser uma pessoa de fato virtuosa significa atingir a excelência em seu caráter e sempre tentar fazer o melhor e o que geralmente é considerado honrado e louvável. A virtude é o bem supremo no estoicismo, e viver de acordo com ela acabará por transformá-lo em uma pessoa genuinamente boa. E isso virá com mais algumas compensações. Deixe-me explicar. Vamos falar do Bruno de novo. Você acha que as ações consistentemente justas e honestas dele passavam despercebidas? Não. Ele foi promovido várias vezes em seu cargo de treinador e se tornou uma das figuras mais importantes do clube. Até onde eu sei, todos gostavam dele e eram gratos a ele. Seu caráter confiável e constante lhe rendeu um monte de benesses. Só para citar algumas, o amor e a admiração de seus alunos, respeito e poder no clube, e assim por diante. E graças a esses bônus, Bruno certamente vivenciou sentimentos de alegria e valoração. E o mesmo também pode ocorrer em nossas vidas. Quando agimos com coragem, honestidade e justeza, podemos ganhar bons sentimentos em troca. Quando você fala grosso com Jimmy, que está fazendo bullying, a vítima dele pode agradecê-lo pela interferência, e você vai se orgulhar como consequência. Quando você conta a seus pais a verdade sobre aquele baseado, pode ser que você se sinta aliviado. Quando você persevera na busca por um emprego, você fica feliz quando uma empresa o contrata. Para os estoicos, é importante que esses sentimentos positivos não sejam as motivações principais das nossas ações virtuosas. Os sentimentos positivos devem ser vistos como um bônus. A virtude deve ser a recompensa em si, por pelo menos duas razões. 1 – O bônus, ou por exemplo, sentimento de alegria, não está sob nosso controle. 2 – O bônus poderia se originar de outras ações não virtuosas. Você deve agir virtuosamente porque é a coisa certa a se fazer, e não porque isso beneficiará de alguma forma. Devolva uma carteira cheia de dinheiro porque é a coisa certa a se fazer, e não porque você vai ganhar um trocado do dono depois. O bônus é sempre incerto e não está sob o seu controle. Você só controla a sua ação, e não o que acontece depois. Sim, pode ser que ele lhe dê alguma recompensa. Mas também existe a chance de você simplesmente não ganhar nenhum agradecimento verbal portanto, um estoico deve estar disposto a agir com coragem, apesar de seus sentimentos de resistência, e não por causa de possíveis benefícios futuros. Marco Aurélio descreve isso elegantemente em sua obra Meditações. Ele distingue três tipos de pessoas. O primeiro tipo, depois de dedicar um ato de bondade a alguém, rapidamente exige o favor em troca. O segundo tipo não é tão rápido na hora de pedir a retribuição do favor, mas no íntimo considera que a pessoa ajudada tem uma dívida com ele. E o terceiro tipo de pessoa é simplesmente como a videira que produz uvas e não quer mais nada senão gerar seus frutos. Como um cavalo depois da corrida ou uma abelha depois de produzir mel, esse terceiro tipo não pede nada, e simplesmente segue a vida, assim como a videira volta a produzir uvas em seu devido tempo. É da nossa natureza fazer o bem aos outros, e devemos fazê-lo por fazer. O amor estoico pela humanidade inatoe pelo bem-estar comum. Somos criaturas sociais com afeição natural por outras pessoas. A filosofia estoica está repleta de bondade, gentileza, amor pelos seres humanos e atenção ao bem comum, diz Sêneca. O objetivo é ser útil, ajudar nossos semelhantes e cuidar de nós mesmos e de todos os outros. Os estoicos cultivavam a ideia de que devemos nos preocupar com as outras pessoas, desejar que prosperem e desenvolver um senso de parentesco para com o restante da humanidade, em trate até mesmo desconhecidos e opositores como parentes, irmãos e irmãs, tias e tios. Somos todos cidadãos do mesmo mundo. Essa afinidade compartilhada forma o alicerce para o amor e a amizade mútuos. Uma pessoa não é capaz de alcançar nada de bom para si, diz Epíteto, a menos que contribua para a comunidade. Essa é a natureza do animal social e racional que somos. Fomos projetados para viver entre outros seres humanos, muito semelhantes às abelhas, diz Musonil Rufo, em uma abelha não consegue viver sozinha, em ela morre quando isolada. E Marco Aurélio convenientemente acrescenta, o que não traz benefício à colmeia não traz benefício à abelha. Nossas ações devem beneficiar o bem-estar comum ou não beneficiarão a nós mesmos. Somos como um enorme organismo e interdependentes. Nosso dever social é nos preocupar com a humanidade como um todo, trabalhar juntos e ajudar uns aos outros. Pois tudo o que faço, diz Marco Aurélio, deveria ser direcionado a este único fim, o bem-comum e a harmonia. Não temos como manifestarmos nossa melhor versão se ao mesmo tempo não contribuirmos para o bem-comum. Se buscarmos o que há de melhor em nós mesmos, estaremos cuidando ativamente do bem-estar de todos os outros seres humanos. O melhor para os outros será o melhor para você. Não é que sejamos sociais no sentido de que gostamos do contato social, é no sentido mais profundo, de que não poderíamos existir sem a ajuda de nossos semelhantes. Portanto, ao fazer o bem a terceiros, fazemos, na verdade, o bem a nós mesmos. Beneficiar os outros é uma forma de virtude e, em última análise, também nos beneficia, pois a virtude em si é a recompensa. Agora que você já sabe que fazer o bem aos outros é um benefício para você mesmo, pode egoisticamente fazer o bem aos outros. Tudo em seu próprio benefício. Em última análise, não importa se fazemos o bem aos outros por motivos egoístas ou altruístas, desde que a intenção seja agir pelo bem-estar comum. Lembra-se dos três tipos de pessoas que Marco Aurélio descreveu? O primeiro sempre buscando uma retribuição, o segundo considerando que o outro lhe tem uma dívida eterna, e o terceiro, que é o mais semelhante a uma videira, produzindo uvas sem desejar nada em troca. É seu dever social fazer o bem aos outros, e sem buscar nada em troca. Marco Aurélio diz que cumprir seus deveres sociais simplesmente vai aumentar suas chances de ter uma vida boa. Essa é a recompensa por agir pelo bem-estar comum, não é a gratidão, a admiração ou a paixão, todos estes são um bônus, é incerto, e não deveriam ser a motivação de suas ações. Então, até mesmo Marco Aurélio agia pelo bem comum por um motivo egoísta, porque ele achava que isso aumentaria suas chances de alcançar uma vida boa. Viver com areté e direcionar suas ações para o bem comum é a recompensa propriamente dita. Essa é a nossa natureza e, no fim das contas, nossa melhor chance de ter uma vida feliz e fluida. Não devemos procurar ou desejar algum tipo de bônus por isso, como a admiração de terceiros, pois isso não está sob nosso controle e pode se esvair rapidamente. Mas a pessoa sábia não tem nada a perder, argumenta Sêneca, seus próprios bens estão firmemente guardados, atados à virtude, e isto não requer nada do acaso e, portanto, não pode ser aumentado ou diminuído. Em todos os momentos, você deve se afirmar em seu caráter, que é decorrente de suas ações. Na filosofia estoica, é suficiente tentar manifestar seu eu superior em todos os momentos e direcionar suas ações para o bem comum. É a única coisa que você pode fazer. Marco Aurélio lembra-se lindamente que uma lamparina brilhará até o momento em que seu combustível se extinguir. Então por que sua verdade, justeza e autocontrole não deveriam brilhar até que ele fosse extinto? Nesse sentido, vamos acender nossas lamparinas da virtude e deixá-las brilhar, expressando nossas melhores versões enquanto pudermos existir. 2. Concentre-se no que você pode controlar, em aceite todos os acontecimentos e tire o melhor proveito deles. O que é então deter a erudição adequada? É aprender a inserir nossas preconcepções naturais às coisas certas, de acordo com a natureza e, além disso, separar as coisas que estão ao nosso alcance daquelas que não estão. Epíteto Algumas coisas estão em nosso poder, e outras não. Estas são as primeiras palavras do Enxeridion de Epíteto. Conforme já aprendemos, Enxeridion se traduz em, disposto à mão, como uma daga, e a separação entre o que está em nosso poder e o que não está é algo que devemos ter sempre à mão, pronto para nos ajudar a lidar com tudo o que a vida nos oferece. A lição principal de Epíteto era que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem, devemos sempre fazer o melhor uso do que está em nosso poder, e ir lidando com o restante conforme acontece. Essa ideia é o pilar da filosofia estoica e, portanto, constitui o segundo vértice do nosso triângulo da felicidade estoica. Imagine que você tem uma boneca que se parece com você. Vamos chamá-la de boneca voodoo. Maravilha! Agora você vai até a janela, abre e joga sua boneca na rua. Você fica em casa e aguarda por um dia ensolarado com alguns eventos bons. De repente, a vida se transforma numa montanha-russa emocional, sem que você tenha o direito de se manifestar. Um cachorro mije em você, um embumadinho lhe dá um chute e um carro atropela. Argue, mas a vida é uma droga! Agora, ninguém de fato faria isso com sua própria boneca voodoo. Ou faria? Não é exatamente isso que a maioria das pessoas faz ao se preocupar com coisas que lhe fogem ao controle? Sim, essa é a causa raiz do sofrimento emocional, preocupar-se com eventos externos. Será que o Steven gosta de mim? Vou conseguir aquele emprego? Por que não sou mais alto ou mais magro ou mais bonito? Atribuir poder a coisas sobre as quais não temos controle direto causa um bocado de sofrimento emocional. É por isso que os estoicos nos dizem para pegar aquela boneca voodoo imaginária de volta e nos permitir decidir quando seremos chutados. A questão é, os estoicos querem que nos concentremos no que controlamos e deixemos que os cachorros mijem onde lhes é permitido. Quais, então, são as coisas sobre as quais temos controle? Há apenas algumas, nossos julgamentos e ações voluntários. Podemos decidir o que os acontecimentos significam para nós e como queremos reagir a eles. Vamos analisar nossos julgamentos com mais detalhes no terceiro vértice do triângulo da felicidade estoica. E quanto às nossas ações, podemos escolher alinhá-las à virtude, conforme discutido no tópico anterior. Todo o resto não está sob nosso controle. E isso vai desde as condições climáticas até as pessoas e suas atitudes, passando por nossa saúde e nosso corpo, até literalmente tudo o que acontece ao nosso redor. Veja só, nosso corpo, por exemplo, não está completamente sob nosso controle. Certamente podemos influenciá-lo com nosso comportamento, podemos levantar pesos na academia, correr e comer brócolis todos os dias, mas isso não vai deixar nossos quadris mais estreitos, alargar nossos ombros, deixar nosso nariz mais reto ou nossos olhos mais azuis. Existem certas coisas que influenciam nosso corpo e que não controlamos, como genes, exposição precoce ou lesões. A chamada dicotomia estoica do controle, algumas coisas dependem de nós, outras não, e na verdade, tem a ver com o reconhecimento dos três níveis de influência que temos sobre o mundo. Isso é integralmente por sua conta, que está lá para impedir que você seja bom e sincero? Marco Aurélio frequentemente se lembrava do poder que lhe foi concedido pela natureza, o poder de escolher suas ações e construir seu caráter. Ele dizia que as pessoas não têm como admirar você pelo que lhe foi concedido pela natureza, mas há muitas outras qualidades a se cultivar. Portanto, exiba aquelas virtudes que estão totalmente em seu poder, integridade, dignidade, trabalho árduo, abnegação, contentamento, frugalidade, gentileza, independência, simplicidade, dignidade, prudência, nobreza. Somos os únicos responsáveis por cultivar ou não tais qualidades. Está ao nosso alcance evitar a maldade, conter nossa arrogância, parar de cobiçar a fama e controlar nosso temperamento. Não vê quantas virtudes você pode exibir sem recorrer a pretextos como falta de talento ou aptidão? Não, não obriga. Está em nosso poder escolher nosso comportamento, mesmo que tudo mais não esteja ou esteja apenas parcialmente sob nosso controle. Antes de avaliarmos mais detalhadamente o que está sob nosso controle, vamos dar uma olhada em um exemplo prático. A oração da serenidade, normalmente adotada pelos alcoólicos anônimos e outras comunidades de recuperação, é basicamente a ideia levada à prática. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra. Os adictos em recuperação não podem mudar o abuso sofrido na infância, ou talvez mesmo antes de nascerem. Não podem desfazer as escolhas que zeram, e eles não têm como deixeirar a cocaína, desbeber o álcool ou desengolir os comprimidos. Eles não têm como desfazer a dor que causaram a si e aos outros. Mas podem aceitar o passado e tentar mudar o agora e o futuro, concentrando-se nas escolhas que estão fazendo neste momento. E o mesmo vale para nós, que podemos nos concentrar naquilo que controlamos, ou seja, nas escolhas que fazemos todos os dias, e ir lidando com o restante conforme for acontecendo. Pois é fútil e, portanto, tolo, dizia Epíteto, preocupar-se com as coisas que não dependem de nós. O arqueiro estoico, um foco no processo. Como sou suíço, vamos então partir para uma lenda suíça. No início do século XIV, parte da Suíça era oprimida pelos imperadores Habsburgos de Viena. Em um vilarejo, o cruel governador ergueu um poste na Praça do Mercado, pendurou seu chapéu com penachos no alto e passou a exigir que todos se curvassem diante do chapéu. Quando Guilherme Théo e seu filho passaram pelo local sem se curvar, seja porque não sabiam do decreto ou porque simplesmente o ignoraram, como castigo, Théo foi obrigado a atirar com sua besta numa maçã sobre a cabeça de seu filho. Felizmente, ele era especialista no manejo da arma e acertou a maçã com um tiro certeiro. Mas foi preso mesmo assim por admitir que havia preparado uma segunda flecha para matar o governador caso errasse a maçã e seu filho fosse atingido. Graças a uma tempestade, Théo conseguiu fugir do barco que o levaria ao calabouço no castelo do governador. Sabendo que depois da fuga ia encarar uma sentença de morte, ele correu para o beco que levava ao castelo e montou uma emboscada. Quando o governador cruel e seus seguidores atravessaram o beco, Guilherme Théo surgiu e atirou no governador com sua segunda flecha, direto no coração, antes de se embrenhar e sumir na floresta. O ato de bravura de meu compatriota desencadeou uma rebelião e levou a livre confederação suíça e viva. Centenas de anos antes de Théo atirar na maçã sobre a cabeça de seu filho, os estoicos usaram a metáfora do arqueiro para explicar essa ideia fundamental de se concentrar naquilo que você controla. Théo pode puxar o arco, fechar um olho, concentrar-se, mirar, prender a respiração e, finalmente, puxar o gatilho. Agora imagine a flecha no ar em câmera lenta. A flecha está lá, seguindo pelo ar em direção à maçã. Está fora de controle, Théo não pode mais influenciá-la, só lhe resta esperar para ver. Uma arajada de vento inesperada pode tirar a flecha do seu curso. Um pássaro pode voar diretamente na frente da flecha. O filho poderia se abaixar, ou sua mãe poderia intervir heroicamente e receber o golpe. O que quero dizer é que Théo pode tentar fazer o melhor possível no momento em que puxa o gatilho, mas se ele vai acertar em cheio a maçã ou seu filho, não está mais em seu poder. E o mesmo vale para nós em nossa vida cotidiana. Podemos escolher nossas intenções e ações, mas o resultado depende de variáveis externas para além do nosso controle. É por isso que os estoicos aconselhavam que nos concentrássemos no que podíamos controlar e deixássemos que o restante acontecesse à sua vontade. Nos tempos modernos, chamamos isso de foco no processo, focar no processo, a sob nosso controle, em vez de focar no resultado desejado, a fora do nosso controle. No tiro com a besta, o resultado desejado é acertar o alvo, mas não é aí que o foco deve estar, pois está além do nosso controle. É mais inteligente se concentrar em realizar da melhor forma possível o processo que pode levar ao resultado desejado. Os estoicos perceberam que o processo afeta o resultado. O processo envolve nosso comportamento, a prática cautelosa e tudo o que nos prepara para atirar bem. O sucesso, então, é definido pelo nosso esforço para fazer tudo o que está ao nosso alcance. Se acertamos a meta ou não, se vencemos ou perdemos, se emagrecemos ou não, no final das contas, não importa. Temos sucesso ou falha já no processo. Assim, o arqueiro estoico se concentra no processo, a se preparando e atirando bem, um possível resultado positivo, a acertar o alvo, não vai despertar júbilo, e um possível resultado negativo, a errar o alvo, não vai despertar desespero. O arqueiro estoico é bem-sucedido no processo e está pronto para aceitar qualquer resultado com serenidade e confiança, sabendo que deu o seu melhor. Esse foco no processo, ideia do foco no que você controla, é um grande impulsionador da confiança. Você sabe que se der o seu melhor, será bem-sucedido, não importa o que aconteça. Ah! É só o que lhe resta fazer. Se você tentar fazer o seu máximo no seu trabalho, nos seus relacionamentos e na sua saúde, então sempre vai estar confiante e em paz consigo. Essa confiança tranquila, ou serenidade, reside em saber que você fez tudo ao seu alcance, pois era o que estava sob seu controle. Mesmo que as coisas não terminem bem, você fica satisfeito em saber que deu o seu melhor. Não há necessidade de justificar os maus resultados, afinal, existem muitos fatores incontroláveis que influenciam os desfechos. Somente se você tiver noção de que não fez tudo ao seu alcance, vai se sentir inseguro e deverá se justificar. Essa é a lacuna obscura entre o que você de fato está fazendo e o que é capaz de fazer, conforme já mostramos. Os estoicos destacavam que a ansiedade e a perturbação interna vêm do ato de desejar as coisas que estão fora do nosso controle. Epíteto, por exemplo, dizia que é tolice querer que amigos e parentes vivam para sempre porque isso não depende de nós. Como visto, a causa raiz do sofrimento emocional vem da preocupação com coisas que não controlamos. É por isso que devemos nos concentrar no processo, o processo está totalmente sob nosso controle. E se definirmos o sucesso como dar o nosso melhor ao longo do processo, então não há meio de falhar, e assim nos sentimos serenamente confiantes e aceitamos qualquer resultado com equanimidade. Aceitação estoica, aproveite a cavalgada ou seja arrastado. O sofrimento é a nossa resistência psicológica ao que acontece, explica Dan Milman em The Way Off e DPS Full Warrior. Os acontecimentos podem nos causar dor física, mas o sofrimento e a perturbação interior vêm somente da resistência ao que é, da luta contra a realidade. Ficamos com raiva daquele motorista que nos deu uma cortada no trânsito, ficamos insatisfeitos com nossas notas nas provas escolares e nos desesperamos porque o ônibus está atrasado. Se olharmos para essas situações com objetividade, reconhecemos que é inútil lutar contra elas, afinal, não podemos mudar ou desfazer o que já existe. No entanto, nós lutamos contra a realidade e queremos que seja diferente o tempo todo. Aquele motorista não deveria dirigir daquele jeito, minhas notas deveriam ser melhores, o ônibus deveria chegar no horário. Exigimos ter as coisas do nosso jeito, da maneira que queremos, da maneira que esperamos que seja. Isso é querer brigar com os deuses, diz Epíteto, as coisas são como são porque é assim que devem ser. Nossa dor emocional emana da confusão entre as coisas que cabem a nós e as que não cabem. Brigar com a realidade, brigar com as coisas que não podemos mudar, só nos deixará perturbados, com raiva do mundo, culpando os outros, ressentindo-nos da vida e odiando os deuses. Toda vez que desejamos algo que não está em nosso poder, nossa tranquilidade e confiança sofrem um abalo, se não conseguimos o que queremos, camos chateados, e se conseguimos, camos ansiosos e inseguros ao longo do processo de obtenção delas, pois o fato é que a gente nunca sabe se vai consegui-las mesmo. Sendo assim, devemos sempre nos concentrar no que depende de nós, desse jeito, não acabaremos culpando os outros, não nos ressentiremos da vida e certamente não brigaremos com os deuses. É daí que vem grande parte do poder do estoicismo. A internalização dessa verdade básica de que podemos controlar nossas ações mas não seus resultados nos torna confiantes, pois sabemos que demos tudo o que estava ao nosso alcance, e é essa confiança que nos permite aceitar com serenidade o que quer que aconteça. Concentre-se no que você controla e vá lidando com o restante conforme for acontecendo. O restante não está sob seu controle, é por isso que os estoicos aconselham a aceitá-lo, mesmo que não seja agradável. Aceite primeiro e depois tente tirar o melhor proveito da situação. Deveríamos aceitar em vez de lutar contra tudo. Se aquele cara o interrompe, então que seja. Se suas notas estão ruins, é isso, você teve a chance de se preparar melhor. Se o ônibus está atrasado, está, pronto. Talvez seja bom que ele esteja atrasado. Quem sabe? A única coisa que você sabe é que o ônibus ainda não chegou. E tudo bem, porque o motorista não é você, é outra pessoa. Os estoicos querem que cultivemos a aceitação em torno de tudo o que acontece, pois a maioria delas ocorre sem que tenhamos direito a uma palavra que seja sobre o assunto. Ou você aceita o que vem e tenta se divertir, ou então cai relutante e se deixa ser arrastado por qualquer caminho. Há uma metáfora maravilhosa que os estoicos usam para explicar isso. Imagine a guia de um cão presa a uma carroça em movimento. A guia é longa o suficiente para dar ao cão duas opções, em um, ou ele pode seguir suavemente em direção à carroça, sobre a qual ele não tem controle, e ao mesmo tempo aproveitar o passeio e explorar os arredores. Dois, ou ele pode resistir obstinadamente com toda a sua força e acabar sendo arrastado de qualquer maneira durante o restante da viagem. Assim como acontece com o cachorro, há muitas coisas em nossas vidas que não podemos controlar. Ou aceitamos a situação e tentamos tirar o melhor dela, ou lutamos como um bebê manhoso e terminamos infelizes e fazendo birra. A escolha é nossa. Nas palavras de Ryan Holiday, em ficar chateado com as coisas é presumir erroneamente que elas vão durar, e a ressentir-se da mudança é presumir erroneamente que você tem escolha. É por isso que devemos levar a sério o conselho de Epíteto, e não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas sim que os eventos aconteçam como são, e sua vida correrá bem. Muito simples. Ainda assim, não tão fácil, e veremos diferentes exercícios para isso na parte 2. Às vezes acontecem coisas muito infelizes, sem dúvida. Os entes queridos morrem, uma enchente destrói sua casa, você perde o emprego ou é reprovado na escola. Você não tem como desfazer essas condições, então só lhe resta tentar tolerá-las com um espírito nobre e tentar tirar o melhor da situação. A filosofia estoica ensina a se concentrar naquilo que você controla, a lidar com as coisas conforme elas vão acontecendo e tentar tirar o melhor proveito da situação toda. O que importa é o que você faz com dada situação, e sua atitude no decorrer do processo. O resultado, por outro lado, está além do seu controle e não importa muito. Esse é o tipo de pessoa que Epíteto está procurando, e encontre para mim uma única pessoa que se importe com o modo como faz as coisas, e que esteja interessada não nos ganhos de seus atos, mas na conduta de suas próprias ações. Atenção, lidar com as coisas conforme elas vão acontecendo não tem nada a ver com resignação. Só porque os estoicos diziam que muitas coisas não estão em nosso poder e que devemos aceitar qualquer resultado com serenidade, isso não significa que eles fossem pouco ambiciosos, que nunca se sentissem desamparados ou que fossem resignados. Pelo contrário, a resignação é precisamente aquilo contra o qual os estoicos pregavam e lutavam. Os acontecimentos não atingem determinado desfecho independentemente de suas ações, mas sim a depender de suas ações. Com ações voluntárias, você pode codirecionar os resultados. Faz muita diferença o quanto você se empenha no treino e se esforça para acertar o alvo, a questão é que acertá-lo ou errá-lo não depende totalmente de você. A argumentação de que você poderia simplesmente se resignar uma vez que o esperado é que você goste de qualquer desfecho que seja ignorante e puramente preguiçosa. É necessário muito mais para se abraçar a aceitação do que lutar contra tudo o que acontece. É preciso ser forte de verdade para se defrontar com a imprescindibilidade, e é preciso ter a cabeça no lugar, contudo sem perder a humildade, para aceitar e lidar com o infortúnio. Em outras palavras, é preciso ser um filósofo guerreiro. Porque um guerreiro encara tudo como desafio que vai torná-lo melhor, enquanto uma pessoa comum apenas vê tudo como uma bênção ou uma maldição. Só porque devemos tentar aceitar tudo o que acontece, não significa que aprovemos o resultado. Significa apenas que compreendemos que não podemos modificá-lo. Sendo assim, a melhor opção é aceitar, e a partir dessa aceitação, tentar tirar o melhor proveito do que vier. Ninguém quer que seus filhos adoeçam, ninguém quer sofrer um acidente de carro, mas quando essas coisas acontecem, qual é a utilidade de se discutir mentalmente com elas? É assim que Byron Kate coloca em seu livro Love and What Is. Claro, às vezes tudo está uma droga, mas não adianta lutar contra, nem adianta desistir e se sentir impotente. As lições dos estoicos vão ajudar a encarar as adversidades como um desafio, como um bloco de mármore bruto no qual podemos treinar para expressar nosso melhor e, por fim, sair mais fortes. Os estoicos não se resignavam, eles se comprometiam a tomar as atitudes adequadas no mundo. Marco Aurélio foi o líder militar e político mais poderoso de sua época, e liderou seus exércitos em incontáveis batalhas para proteger o Império Romano. Ele era sábio o suficiente para saber a diferença entre o que dependia dele e o que não dependia, corajoso o suficiente para se concentrar e agir de acordo com o que estava sob seu poder, e sereno o suficiente para encarar com tranquilidade o que estava fora de controle, para que isso não afetasse seu bem-estar. As coisas boas, ruins e indiferentes Algumas coisas são boas, algumas são ruins e algumas são indiferentes. Epíteto e os estoicos não apenas faziam distinção entre o que depende de nós e o que não depende, mas também entre o que é bom, ruim e indiferente. Crucialmente, somente as coisas que dependem de nós podem ser boas ou ruins, e todas as que não dependem de nós são classificadas como indiferentes. É por isso que o arqueiro estoico encara qualquer resultado com serenidade, porque não está sob seu controle e é, portanto, em última análise, indiferente. No entanto, os estoicos adotavam uma distinção mais sutil, a qual definia, por exemplo, acertar o alvo ou a maçã como um indiferente preferível. Se o resultado ia ser completamente indiferente, então por que você tentaria acertar o alvo, para início de conversa? Antes de examinarmos tal distinção com mais critério, vejamos o que as coisas boas, ruins e indiferentes incluem. Coisas boas em tudo o que é virtude, sabedoria, justiça, coragem, autodisciplina. Coisas ruins em tudo o que é vício, insensatez, injustiça, covardia, intemperança. Coisas indiferentes em tudo o mais, vida e morte, saúde e doença, riqueza e pobreza, prazer e dor, boa reputação e má reputação. As coisas boas e ruins só podem ser encontradas no seu comportamento. Expressar o seu eu superior, conforme já vimos, é o suficiente para uma vida feliz e fluida. Porque é a única coisa que está ao nosso alcance. Nossas ações são imensamente válidas, e o desenvolvimento do caráter de um indivíduo é tudo o que importa para uma vida boa. Não necessitamos de nada externo. O mesmo vale para uma vida infeliz, vem de um comportamento imoral, independentemente das circunstâncias externas. O único bem, então, é viver em acordo com a natureza, satisfazendo o nosso potencial natural e, assim, vivendo-o sob as virtudes da sabedoria, da justiça, da coragem e da autodisciplina. O resultado do nosso comportamento virtuoso, no entanto, depende do destino, está além do nosso controle direto e, portanto, não é bom nem mal, mas sim indiferente. Se as coisas que não estão sob nosso controle pudessem ser boas ou ruins, aí estaríamos destinados a sofrer em função da nossa incapacidade de fazer algo a respeito. Todo o bem deve necessariamente vir de nós mesmos. As coisas indiferentes geralmente são resumidas em saúde, riqueza e reputação, mas basicamente tudo o que é externo, tudo o que não cabe a nós, é classificado como indiferente. Por indiferente, os estoicos querem dizer que tais acontecimentos são neutros e não ajudam nem prejudicam nossa prosperidade como seres humanos, eles são desimportantes para uma vida feliz e fluida. Se essas coisas externas fossem imprescindíveis para uma vida boa, isso só iria desmoralizante para aqueles que não as detêm. Por conseguinte, devemos aprender a nos tornarmos indiferentes às coisas indiferentes, e conforme já dito aqui, a lidar com o restante conforme vai acontecendo, em vez de lutar contra os eventos. Lembre-se, o arqueiro estoico está pronto para aceitar qualquer resultado com serenidade, porque está além do seu controle. O termo indiferença, entretanto, é levemente enganoso, pois dá a impressão de que tais coisas não têm valor algum. Não é o caso. Embora tais coisas externas sejam irrelevantes para a vida boa, algumas são preferíveis a outras. É intuitivo escolher ser saudável em vez de doente, rico em vez de pobre, e bonito em vez de feio. Além disso, era óbvio que William Tell preferia acertar a maçã em vez de seu filho. Esses são chamados de indiferentes preferíveis. Se pudéssemos escolher, sempre escolheríamos as melhores opções, óbvio. E o mesmo vale para os estoicos, em eles buscam as melhores opções, mas o fazem de maneira desapegada. Eles preferem ter, mas tudo bem se não tiverem. A prioridade continua a ser viver com Arete, então eles só buscam os indiferentes preferíveis caso estes não interfiram na manifestação do seu eu superior. Para os estoicos, a amizade é o indiferente preferível mais importante. Nossa natureza humana não somente é racional, mas também social e, portanto, somos naturalmente atraídos por outras pessoas. E uma pessoa boa sempre demonstra amor, bondade, justiça e preocupação para com seus semelhantes, para com seus irmãos, vizinhos e desconhecidos igualmente. Ter amigos sábios e bons é a coisa externa mais preciosa do mundo. Como escreve Seneca, o indivíduo que é sábio deseja amigos, vizinhos e camaradas, não importa o quanto ele seja autossuficiente. Somos capazes de ter uma vida feliz sem amigos, mas preferimos que não seja assim. Diferentemente dos filmes de Hollywood, no entanto, os estoicos jamais valorizariam o amor mais do que a integridade moral. Sempre que a virtude estiver em jogo, tudo mais precisa ceder. O amor conquista tudo pode ser romântico e render bons filmes, mas é precisamente o oposto das prioridades estoicas. Nem mesmo o amor deveria ser negociado se o preço for o comprometimento do seu caráter. Então vá em frente e busque a amizade, contanto que não haja o comprometimento com a virtude. É melhor tolerar a solidão, a doença e a pobreza de maneira honrosa do que buscar amizade, saúde e riqueza por meios vergonhosos. A pessoa boa sempre buscará a virtude e evitará o vício a todo o custo. É simplesmente fabulosa a forma como Sêneca explicou isso e boas pessoas farão o que acharem honroso fazer, ainda que exija muito esforço, farão mesmo o que lhes cause danos, farão mesmo o que as coloque em perigo. Novamente, não farão o que consideram baixo, ainda que isso lhes traga riqueza, prazer ou poder. Nada as dissuadirá do que é honrado, e nada as atrairá para o que é imoral. No pôquer da vida O pôquer é capaz de explicar lindamente essa ideia de coisas boas, ruins e indiferentes. A mão de cartas que você recebe são as variadas circunstâncias externas e ocorrências na sua vida, em sua TV de tela plana, seu chefe escroto, a doença da sua companheira, as notas ruins do seu filho e seu melhor amigo alentador. Estas são as várias mãos que você recebeu e agora tem que jogar na mesa. As mãos são distribuídas ao acaso, você não tem como escolher as cartas. Sendo assim, as cartas de fato não importam, são neutras, indiferentes. O que importa é como você consegue encaixá-las no jogo. No pôquer, assim como na vida, você pode vencer com qualquer mão. Claro, você vai preferir um par de ases e uma companheira saudável, mas isso não depende de você. O que cabe a você é o que você faz com a situação dada. Uma vez que a mão foi distribuída, você não tem escolha se não aceitar o que é tarde demais para mudar, e aí você deixa de desejar cartas melhores e passa a se concentrar na habilidade de jogar o melhor que puder. A marca registrada de um jogador admirável, então, é que ele joga da melhor forma possível independentemente das cartas que tem na mão, e que aceita serenamente o que quer que saia. É só o que lhe resta fazer, dar o seu melhor com quaisquer cartas que receba. No fim, o vencedor não será o jogador com as melhores cartas, e sim aquele que conseguir jogar melhor com as cartas que recebe ao longo do torneio ou ao longo de uma vida inteira. A melhor mão, ótima saúde, riqueza e fama, por si só não tem como impulsionar um indivíduo tolo e injusto rumo a uma vida boa. E nem a pior mão, doença, pobreza e má reputação, é capaz de prejudicar o bem-estar da pessoa virtuosa. Em determinada escala, a virtude e um bom caráter sempre serão capazes de superar a saúde, a riqueza e a boa reputação. Nenhuma abundância de bens externos jamais fará jus ao caráter de uma pessoa. Alguns bens externos podem ser preferíveis a outros, mas, em última análise, são indiferentes, tudo que é importante para uma vida boa é a maneira como jogamos nossas cartas. Para uma pessoa boa, perder todo o seu patrimônio é o mesmo que perder um centavo, e adoecer não é pior do que levar um tropeção, é isso que o estoico pioneiro Crisipo supostamente dizia. Sêneca expressou eloquentemente algo semelhante, a vida não é boa nem má, é o espaço tanto para o bem quanto para o mal. A vida e todas as suas várias situações podem ser encaradas com sabedoria ou tolice, são nossas ações que as tornam boas ou más. E isso é importante. Embora as coisas externas sejam indiferentes, a maneira como lidamos com elas não é. É exatamente a maneira de lidar com as coisas indiferentes que torna uma vida feliz ou uma bela porcaria. Portanto, se quisermos obter contentamento, devemos mudar a nós mesmos e nossos desejos. Não temos como modificar as coisas que acontecem no mundo que nos cerca, só podemos mudar a maneira como olhamos para essas coisas e o que escolhemos fazer delas. Modificar acontecimentos externos é impossível. É possível mudar sua visão sobre esses acontecimentos. Então, por que não tentar mudar o que é possível? A liberdade de escolha Existem três coisas na sua composição, um corpo, respiração e mente, lembra Marco Aurélio a si mesmo. As duas primeiras são suas no sentido de que você deve cuidar delas, mas somente a terceira é sua no sentido estrito. Apenas a mente é verdadeiramente sua. Apenas a mente está dentro da esfera de controle estoica. Todo o restante não está, ou está apenas parcialmente, sob o nosso controle. Conforme discutido anteriormente, nossas ações estão ao nosso alcance, mas não seus resultados. Felizmente, diz Epíteto, a mais excelente e superior das aptidões, nossa capacidade de usar a razão, também está ao nosso alcance, de modo que possamos fazer o uso correto das aparências das coisas. Mesmo que recebamos apenas o controle sobre nossa mente, isto nos deixa com uma boa quantidade de poder, a capacidade de decidir o que acontecimentos externos significam para nós. O discernimento, então, torna-se o cerne de nosso ser como criaturas racionais e a fonte da nossa liberdade. Não controlamos o que acontece no mundo que nos cerca, mas temos o poder de controlar nossas opiniões sobre tais acontecimentos. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas, como nos diz Epíteto. Devemos perceber os acontecimentos externos como neutros, e apenas como escolhemos reagir a eles é o que os torna bons ou ruins. Ou somos vítimas de nossas circunstâncias e somos sacaneados como nossa boneca voodoo, ou optamos por nos assumirmos responsáveis pela forma como lidamos com as circunstâncias, certificando-nos de que não nos deixaremos abalar. Ser uma vítima indefesa nunca ajuda. Por outro lado, assumir a responsabilidade nos dá o poder de fazer o melhor possível com as circunstâncias que nos são dadas. Todo acontecimento externo, então, oferece uma área que está sob nosso controle, ou seja, o que fazemos a partir do dito acontecimento. Essa é uma boa e justa quantidade de controle, decorrente da nossa capacidade de discernir os eventos tal como escolhemos fazer. Ser capaz de escolher significa que temos escolha, e ter escolha significa liberdade. Chamemos isso, então, de liberdade de escolha, inspirados por Victor Franco, que diz em seu livro A Men Certe Formean em A Busca do Homem por Propósito, a tudo pode ser tirado do ser humano, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, é a escolha da postura que ele adotará em qualquer determinado conjunto de circunstâncias. Algo acontece, a estímulo, nós reagimos, a resposta. Muitas vezes, essa resposta acontece automaticamente e inconscientemente, sem que pensemos a respeito. Podemos facilmente observar esse comportamento em outras pessoas, algo acontece e elas reagem impulsivamente. Em crianças, isso é ainda mais distinto. Digamos que um menino esteja brincando com seu brontossauro bronte, e aí você tira o brinquedo das mãos dele. O que acontece? Há grandes chances de um menino abrir um berreiro imediatamente. O menino não pensa em sua reação, ela vem de maneira automática. Talvez ele olhe para você incredulamente antes de começar a gargalhar. Quem sabe? Enfim, o menino e outras crianças muito novinhas não têm o poder de escolher uma resposta. Mas para mim e para você, é diferente. Potencialmente, há uma pequena lacuna entre o estímulo e a resposta. O poder se encontra nessa lacuna. A liberdade de escolha reside nessa lacuna. A lacuna significa que temos a chance de nos colocarmos entre o estímulo e a resposta e escolher nossa reação ou não reação voluntária. A lacuna é apenas uma lacuna impotencial porque, se não estivermos cientes o bastante, não haverá lacuna. E aí, sem pensar, nos renderemos a resposta padrão ou a resposta automática. Consciência, atenção plena ou attention, como os estoicos chamam, são necessárias para que você seja capaz de se colocar entre o estímulo e a resposta. Dependendo da sua consciência, a lacuna pode ser maior ou menor, ou até mesmo se tornar inexistente. A questão é que quando algo acontece a você, você quebra um copo, pisa no cocô de cachorro ou um desconhecido na rua mostra o dedo do meio, você pode entrar na lacuna antes de reagir automaticamente. Assim que estiver na lacuna, você pode pensar nas suas opções, e em seguida, escolher a melhor reação. A maioria das pessoas optará reativamente pela resposta padrão, e só mais tarde, ou nunca, vai perceber o quanto sua reação foi inadequada. Quando você pisa no cocô de cachorro, é plausível que haja alguma reação automática. Algo dentro de você conclui que a situação de fato é uma merda, o que se segue são sentimentos de raiva, incômodo e pânico, acompanhados de palavrões e movimentos corporais bruscos. Agora, isso é algo que nem parece tão ruim assim, mas você não deixa de ficar abalado por um acontecimento externo que não pode mais mudar. Você permite que uma circunstância externa determine como você se sente. Se geralmente seguirmos nossas reações padrão, estaremos sempre dependentes do que acontece ao nosso redor, pisar em cocô de cachorro nos chateia, pisar em uma nota de 10 nos alegra. Estamos à mercê da situação, se nossa reação padrão à situação é positiva, então viva, caso contrário, então é a... É como jogar nossa boneca voodoo na rua para ser sacaneada de novo. Felizmente, não precisa ser assim. Os estoicos argumentam que você pode interferir entre o que acontece, a cocô de cachorro, e sua reação ao fato, a raiva e uns palavrões com P. A ideia é escolher sua melhor resposta virtuosa em vez de se render à resposta padrão. Para fazê-lo, em primeiro lugar, você precisa ser capaz de localizar sua impressão automática, a... É bem ruim nisso. Se você quiser entrar na lacuna e escolher sua resposta, precisa de consciência para localizar a primeira impressão que surge na forma de pensamentos e com emoções. Depois de verificar essa primeira impressão, você pode recuar e questionar se essa impressão é boa ou não. Você pode tratar essa impressão como uma mera hipótese em debate antes de examiná-la racionalmente. Basicamente, você retém a aprovação dessa impressão e evita comportamentos precipitados, impulsivos e automáticos. Isso é imensamente eficaz e permite que você pense antes de... A-R-A-G-I-R. Assim, você ganha o poder de escolher a melhor reação possível, e o que acontece ao redor já não importa mais. É uma postura que lhe dá a chave para seu comportamento ideal, pois você pode escolher agir de modo sábio, sereno e misericordioso, sorrir, limpar o cocô do sapato e seguir a vida. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. A liberdade de escolha, ou como os estoicos a chamam, a escolha fundamentada, envolve escolher ativamente nossa resposta ao estímulo, em vez de nos rendermos reativamente à resposta padrão. Para poder fazer isso, precisamos trazer consciência à situação, para que assim possamos localizar nossa primeira impressão e evitar sermos levados por ela e responder de forma reativa. A resposta reativa seria um comportamento não virtuoso e pode levar a outras emoções prejudiciais, como raiva, medo ou desejo. Em vez disso, se formos capazes de recuar da impressão inicial, poderemos avaliá-la racionalmente, analisar outras respostas possíveis, e em seguida, escolher a melhor reação ou não reação, ou às vezes, o melhor mesmo é não reagir de forma alguma. Desse modo, respondemos da maneira que escolhemos, de acordo com a virtude, espera-se. A riqueza vem da mente, mesmo no exílio. Como os estoicos reagiam à adversidade? Três dos nossos quatro protagonistas foram exilados pelo menos uma vez. Eles encararam o exílio a exemplar moda estoica. Sêneca disse, e é a mente que nos torna ricos, isto vai conosco ao exílio. Musonil Rufo, que foi exilado no pior de todos os lugares, diários, disse que o exílio o privou de seu país, mas não de sua capacidade de tolerar o exílio. Ele até mesmo disse que o exílio não é capaz de privar uma pessoa de nada de valor, a virtude não pode ser tirada. O exílio não impede ninguém de ser corajoso e justo. Devemos ter em mente que a felicidade depende mais do que fazemos com o que nos acontece do que do acontecimento propriamente dito. Não importa o que aconteça com você, sua mente está sempre disponível para transformar o evento em boa fortuna por meio da resposta com virtude. O sábio estoico, e aparentemente os principais filósofos, são absolutamente livres, mesmo no exílio. Pois a liberdade deles consiste em poder seguir sua natureza racional, que é focar no que pode ser controlado, lidar com o restante conforme for acontecendo e responder com virtude. Todo obstáculo se transforma numa oportunidade para se praticar a sabedoria, a coragem, a justiça e a autodisciplina. O estoico ideal apenas deseja responder ao que quer que aconteça mantendo a comunhão com a razão e com seu eu superior, e nada pode impedir que ele faça isso. Ele só deseja o que está dentro de seus domínios, e portanto, permanece livre mesmo no exílio ou na prisão. O estoicismo desafia você a mudar a si mesmo sempre que não houver jeito de modificar a situação. Mesmo que você não possa alterar as circunstâncias, você tem o poder de mudar sua postura em relação a elas e responder com virtude. Não importa onde você esteja, a prisão ou o palácio, e não importa o desafio que esteja enfrentando, a cocô de cachorro ou nota de 10, sua liberdade de escolha estará sempre disponível para você, você só precisa localizar sua primeira impressão, evitar fazer uma grande cagada, e em vez disso recuar, avaliar a situação e escolher sua resposta mais sábia. Os acontecimentos externos não são importantes, e sim o que você escolhe fazer com eles. Devemos reconhecer que é nossa responsabilidade escolher responder às situações. Victor Franco, a lenda que criou a expressão liberdade de escolha, enfrentou as experiências mais brutais já imagináveis. Ele perdeu a família inteira e quase não sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, ele ainda foi capaz de escolher sua postura e optou por não ceder a tanta tragédia. Claro, todos nós já passamos por muitas coisas ruins, mas certamente não tão bárbaras quanto perder a família toda e se ver aprisionado em um campo de concentração. A questão é que se Franco foi capaz de escolher sua resposta em meio a um terror indescritível, então deveríamos ser capazes de escolher nossas respostas também. Por falar em Victor Franco, se ainda não o fez, certifique-se de ler o livro dele Amém Certiforme Ani. Incomodado ou invencível, em Só Depende de Você. As pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas pelas suas opiniões sobre tais coisas. As palavras de Epíteto são uma lição importante do que acabamos de aprender, ocorrências externas não estão em nosso poder, mas oferecem uma área que podemos controlar, temos o poder de escolher o que tais circunstâncias significam para nós, e são nossas escolhas que importam, não os acontecimentos em si. Eventos externos basicamente não carregam significado algum, o que faz diferença é como os percebemos, é nossa capacidade de discernimento que lhes confere significado e os fazem parecer bons ou ruins. A propósito, isso está longe de ser fácil de perceber, já que as pessoas respondem impulsivamente, portanto, sem pensar aos acontecimentos, afinal de contas, parece óbvio para elas que é aquele acontecimento o causador da sua infelicidade. Assim que elas caminham melhores em recuar de suas impressões iniciais, elas verão que o que as perturba é o seu próprio discernimento sobre a situação. A primeira lição, então, é nunca culpar terceiros ou acontecimentos externos por quaisquer emoções negativas que estejamos sentindo. Assuma a responsabilidade. Para os estoicos, está óbvio que não são os acontecimentos, e sim nossas opiniões sobre esses acontecimentos, a causa do incômodo mental. Isso pode se manifestar na forma de sofrimento e infelicidade, e vem à tona quando acreditamos nas histórias que contamos a nós mesmos. Uma impressão vem na forma de pensamento, e nós a aceitamos como a verdade. Estou no exílio, e isso é terrível. A situação em si, ou o exílio, não nos torna infelizes, pode até causar uma dor natural em determinadas situações, mas é a narrativa em torno da situação, a isso é terrível, que causa o problema. Seus julgamentos na forma de pensamentos, opiniões e interpretações o deixam infeliz. O bem ou o mal só podem ser encontrados em seus julgamentos e ações, não nos acontecimentos externos. O incômodo vem do ato de julgar um acontecimento como indesejável ou ruim, muitas vezes na forma de reclamação. Damos valor a um acontecimento julgando o terrível, por exemplo, e esquecemos que o acontecimento em si não é bom nem ruim, é vazio e carente de significado. Nós que damos significado ao classificá-lo, ressentindo-nos e desejando que seja diferente. Isso traz sofrimento emocional. Se você pudesse deixar como está, se você fosse capaz de não julgar um acontecimento como bom ou ruim, e sim aceitá-lo como é, a neutro, indiferente, então você não estaria mentalmente incomodado. Você é livre do sofrimento, diz Epíteto, se não se importar com as coisas que não estão em seu poder. Droga, sou tão desastrado, versus, o copo quebrou. Este é o pior dia da minha vida, versus, tem cocô de cachorro na sola do meu sapato. Tá fedendo. Arg, que idiota. Eu odeio aquele cara, versus, ele mandou o dedo do meio para mim. Os acontecimentos em si não têm significado. São nossos julgamentos que os tornam bons ou ruins. Gosto dos versos na música Fast Time, da cantora Lee Goldin que dizem o seguinte, o dedo do meio foi nosso sinal de paz. Quando você pensa desse jeito, a frase, arg, que idiota, pode facilmente se transformar num sorriso e virar, ah, que fofo. O mesmo evento pode ser interpretado de muitas maneiras e despertar sentimentos totalmente opostos. Olha, eu sei que você não é estúpido e sei muito bem o que a outra pessoa está tentando lhe dizer, a questão é que não importa o que ela esteja tentando lhe dizer, o que importa é o que você faz com isso. Então, mesmo que pareça, ou esteja óbvio, que alguém esteja tentando insultá-lo, é o seu julgamento que estimula a provocação na sua cabeça. Você não tem como ser ferido, a menos que permita isso, pois a outra pessoa não tem acesso à sua mente. De outro modo, diz Marco Aurélio, a maldade do meu vizinho seria meu próprio mal, e isso não era intenção de um Deus, deixar meu infortúnio nas mãos do outro. Só você mesmo tem acesso à sua mente, e só você pode estragar sua vida. Você é o responsável. Uma pessoa não é capaz de frustrar você, cocô de cachorro não tem a capacidade de deixar você deprimido, esses são acontecimentos externos que não podem penetrar sua mente. Essas emoções que você sente, por mais genuínas que sejam, não vêm de fora, mas de dentro. Você gera essas emoções, você gera sua dor. Um copo quebrado é um copo quebrado. É o seu julgamento, a droga, sou tão desastrado, que faz você se sentir um fracassado. Não culpe o acontecimento, culpe seu eu reativo por fazer você se sentir assim. A causa está no seu julgamento. Dê um fim ao julgamento, diz Marco Aurélio, e a dor propriamente dita também terá seu fim. Não julgue o acontecimento e você não será prejudicado. Sua reação, então, basicamente determina se você foi prejudicado ou não. Quando você quebra um copo, você tem duas opções, se machucar ou não se machucar. Droga, sou tão desastrado, mas começar a chorar e se sentir um lixo igual reação intensa, sair machucado. Opa, mas limpar os cacos e seguir a vida igual sem reação, sem se machucar. Isso lhe dá uma boa dose de poder, pois significa que você não tem como se chatear com nada que foge do seu controle. Apenas seu julgamento pode prejudicá-lo. Não importa quais desafios incontroláveis você enfrente na vida, você tem o poder de decidir o que eles significam para você, somente você tem a liberdade de escolher sua melhor reação, e esta será ou será a fonte de alegria ou de dor. É por isso que Epíteto aconselha sempre ter duas regras em mente, um, não existe nada bom ou ruim, a menos que escolhamos torná-los assim, e, a dois, não devemos tentar liderar eventos, mas segui-los. Resistir é fútil, aceite as coisas tal como se apresentam e faça o melhor com o que está ao seu alcance. Você está no canal Sabedoria Ilustrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este livro com seus amigos. Deixe suas sugestões de novos vídeos nos comentários. Capítulo 4 O grande vilão em Seja Responsável Uma vez que somos levados pela ira, é difícil voltar a uma condição saudável, pois a razão não vale nada depois que a paixão se embrenha na mente. O inimigo deve ser enfrentado e rechaçado até a última fronteira, pois uma vez que ele penetrar na cidade e passar pelos portões, não permitirá que seus prisioneiros estabeleçam limites para a sua vitória. Sêneca A felicidade parece bastante factível, certo? Para os estoicos, consiste apenas no modo como respondemos aos eventos, e no que fazemos deles. Alinhar nossas ações à virtude é suficiente, a mais também necessário, para uma vida feliz e fluida. E então o que acontece? Por que todos nós não chegamos lá com um estalar de dedos? Por que a vida atrapalha? A realidade se ergue diante de nós, nos pega de surpresa, parece avassaladora, causa medo, insegurança, raiva e tristeza, e faz a gente querer fugir e se esconder. As coisas são mais difíceis do que a gente imaginava, e acontecem de um jeito diferente do esperado e desejado, e aí camos lutando para lidar com elas de forma eficaz, ou mesmo para aceitá-las, para começo de conversa. Mas calma! O estoicismo ensina que os acontecimentos externos não importam e que qualquer coisa boa deve ser captada a partir de nós mesmos. Só parece que a vida atrapalha, na realidade, são nossas emoções negativas que atrapalham. Essas emoções intensas dominam nossa mente, na verdade, todo o nosso ser, tornando impossível pensar com clareza, e nos impelem a fazer o oposto daquilo que pensamos ser o certo. Uma vez que nossa mente é capturada pelas emoções negativas, ou pelas paixões, como os estoicos chamam, tais como medo irracional, tristeza, raiva ou cobiça, essas paixões assumem o controle e reagimos impulsivamente, camos incapazes de raciocinar. Como Sêneca diz nas primeiras linhas deste capítulo, uma vez que o inimigo penetra nossa mente, a razão se esvai. É um ou outro, razão ou paixão, quando a paixão está no volante, a razão está amarrada e amordaçada no porta-malas. As emoções negativas podem assumir inúmeras formas. Elas podem nos engolir completamente como uma fúria intensa que cria uma repentina visão de túnel que simplesmente nos incita a agir em boom. E já foi. Também podem ser emoções menos turbulentas, como o luto opressivo, que pode nos transbordar de autocomiseração, pensamentos depressivos e na ação completa. Ou podem ser muito sutis, como simplesmente não estou a M, o que pode surgir de diferentes emoções e nos estimular a simplesmente não fazermos o que sabemos que deveríamos fazer, já ouviu falar em procrastinação. Por exemplo, quando eu era adolescente, um amigo meu levou uma surra de um cara da escola. Outros moleques e o camus só assistindo a cena, e eu sabia que o certo seria ajudar, mas tinha algo dentro de mim que me segurava, eu não conseguia ajudar, estava com medo. A emoção venceu. Ou em todas as vezes que vi uma garota linda em um bar e tive vontade de dar um oi, mas ao mesmo tempo não quis fazer isso. Era medo. A emoção venceu na maioria das vezes. É claro que eu sempre tinha ótimos pretextos, ela não era tão bonita assim, eu simplesmente não estava a M, eu só estava lá para me divertir com meus amigos, e por aí vai. Na verdade, não importa quais emoções atrapalham, para mim, obviamente é medo na maioria dos casos, eu estou me esforçando para resolver isso, mas para você pode ser raiva, ganância, ressentimento ou orgulho, tanto faz. O problema com essas emoções não é o fato de elas existirem, mas de nos dominarem de modo que terminemos fazendo o oposto do que deveríamos fazer. Sendo assim, os estoicos querem que superemos esses medos e desejos irracionais, para que assim sejamos capazes de agir de acordo com a virtude e alcançar a verdadeira felicidade. Além disso, muitas vezes, essas emoções vão de encontro à nossa natureza racional, pois ignoram o que é realmente bom. Quando tenho medo de dizer oi para alguma garota, esse medo e minha inação vão completamente de encontro à minha virtude, é insensato e irracional temer algo que não é perigoso, mas me falta autodisciplina por eu não superar essa resistência interna, é simplesmente covarde. É essencial superar essas emoções negativas se quisermos exercer o estoicismo. É por isso que uma parte fundamental da filosofia estoica é prevenir as primeiras investidas de emoções negativas e estar preparado para lidar com elas de forma eficaz, e não se deixar sobrecarregar caso elas surjam mesmo assim e vão surgir. Então qual é o segredo? Não existe um segredo, a desculpe. No entanto, existem práticas específicas que podem ajudar você a se preparar para situações desafiadoras. Essas práticas serão abordadas na segunda parte deste livro. Depois de uma breve observação, analisaremos as duas principais razões pelas quais as emoções negativas costumam levar a melhor sobre a gente. No momento em que formos capazes de minimizar essas duas razões, aí seremos menos atingidos pelas emoções negativas, e consequentemente ganharemos mais habilidade para lidar com elas. Atenção, nosso cérebro humano foi projetado para sobreviver, não para prosperar. Os principais objetivos dos nossos ancestrais eram sobreviver e se reproduzir. Comida e água eram escassas. E havia muitos perigos à solta, então eles estavam constantemente atentos a animais perigosos e clãs rivais. É por isso que nossos cérebros desenvolveram um viés de negatividade, se eles fossem pegos de surpresa por um lobo, já era. Por outro lado, se perdessem uma oportunidade de conseguir comida, ainda teriam outra chance. Sendo assim, era mais importante focar no negativo do que no positivo. E hoje nossos cérebros continuam a mesma coisa, verificando constantemente se o que ocorre ao redor é perigoso. Por causa da nossa evolução, enxergamos obstáculos com muito mais destreza do que enxergamos as oportunidades. É da nossa natureza nos preocuparmos com saúde, riqueza e status social. Parece que precisamos disso para sobreviver. Portanto, nós automaticamente nos comparamos aos outros, nos concentramos nos possíveis perigos e perseguimos mais e mais coisas. Então, não se preocupe se você achar que está sempre sendo negativo, isso é normal. Isso é apenas a atuação do viés de negatividade que está embutido no nosso cérebro. No entanto, isso também é altamente contraproducente no mundo moderno, afinal, muitos de nós estamos bem seguros e com fartura de comida, por conseguinte, a sobrevivência pode ser riscada da nossa listinha. Você não vai ser atacado por nenhum bicho à noite e nenhum clã rival vai incendiar sua cabana. A questão é que essas emoções negativas atrapalham, e devemos tentar minimizá-las, bem como os efeitos que elas têm sobre nossas vidas. Analisemos agora as duas principais razões pelas quais somos dominados por emoções negativas. Queremos o que está além do nosso controle. A paixão é desencadeada se não por uma frustração dos desejos do indivíduo. Epíteto afirmava que as emoções negativas surgem quando não conseguimos o que queremos. Essa decepção é fonte de tristeza, lamentação e inveja, e isso nos torna invejosos e competitivos, e incapazes de ouvir a razão. Basicamente, as emoções negativas vêm de querer e temer o que não está sob nosso controle. Conforme já vimos, a causa raiz do nosso sofrimento se origina na nossa preocupação com coisas que fogem da nossa alçada. Esses são julgamentos de valor falhos, atribuímos valor a uma coisa externa indiferente como boa ou má. Por exemplo, julgar erroneamente as coisas materiais como boas ou desejáveis é a causa dos anseios por riqueza e prazer. E porque somos incapazes de ouvir a razão, lembre-se, a razão termina amarrada e amordaçada no porta-malas. Julgamentos de valor falhos também funcionam de maneira reversa. Nós costumamos julgar equivocadamente algum acontecimento externo indiferente, tipo a chuva, pessoas irritantes ou pobreza, assumindo-o como algo ruim ou mesmo terrível, e esse julgamento enganoso causa raiva ou medo. Portanto, é o julgamento torto sobre um acontecimento que causa as emoções negativas, e essas emoções, mais uma vez, são um obstáculo para uma vida feliz porque nos levam a agir impulsivamente em vez de racionalmente. Donald Robertson diz isso com destreza em seu livro Stoicism and the Art of Happiness. O estoicismo e a arte da felicidade, a maioria das pessoas comuns carece de sentimento de realização e paz de espírito porque seus valores são confusos e internamente contraditórios. Desperdiçamos nossas vidas perseguindo uma ilusão de felicidade baseada numa mistura de hedonismo, materialismo e vaidade, valores loucos e autodestrutivos absorvidos do mundo tolo que nos cerca. Desejamos e tememos coisas externas que estão além do nosso controle direto, e ingenuamente julgamos coisas indiferentes, tais como saúde, riqueza e reputação, como coisas boas, e até mesmo necessárias, para alcançarmos uma vida feliz, e também julgamos doenças, pobreza e chacotas como coisas ruins e entraves para uma vida feliz. Esses desejos e temores em relação às coisas externas são um sinal de alerta que diz, em você se esqueceu do básico. Volte-se em boa das crenças fundamentais. Em outras palavras, ainda não internalizamos os princípios estoicos básicos de que a virtude é o único bem verdadeiro, e que o que não está sob nosso controle, no fim das contas, é indiferente, e que somos os únicos responsáveis pela nossa prosperidade. Enquanto acharmos que as coisas acontecem a nosso favor ou contra nós, que aquele cocô de cachorro estraga nosso dia, e que uma bonificação pode tornar nosso dia feliz, enquanto tivermos medo de não conseguir o que queremos e ficarmos mal quando não conseguirmos, seremos apenas uma marionete de nossas emoções, as quais são estimuladas por julgamentos equivocados sobre o que é realmente bom e ruim. Você é tolo, diz Epíteto, se a deseja que as coisas que não estão além do seu poder estejam em seu poder, e que os bens de outrem sejam seus. Se soubéssemos separar cuidadosamente as coisas que dependem de nós daquelas que não dependem, e focar apenas nas que dependem, deixando que o restante aconteça naturalmente, então seríamos muito menos abalados pelas emoções negativas causadas por julgamentos falhos. No entanto, mesmo que resolvamos fazer exatamente isso, tem mais uma coisa que costuma atrapalhar em a inconsciência. Não ficamos atentos o suficiente nas situações, e nos esquecemos de nos concentrar naquilo que podemos controlar, em vez disso, nos deixamos levar pelas nossas impressões iniciais e só mais tarde percebemos que julgamos o acontecimento equivocadamente. A falta de consciência é a segunda causa do surgimento de emoções negativas, a que podem acabar por nos dominar. Carecemos de consciência e somos levados pelas impressões. Você se lembra de que os estoicos queriam que prestássemos muita atenção a todas as nossas ações? Igual a quando prestamos atenção para não pisar nos cacos de vidro na areia. Bem, adivinha o que acontece quando não prestamos tanta atenção assim nas situações desafiadoras? Deixamos-nos levar pelas primeiras impressões, ficando sem espaço para analisá-las. Essas primeiras impressões são como tendências a se agir de determinada maneira, mas quando estamos com uma boa dose de consciência, podemos intervir e escolher nossa melhor resposta, que certamente será diferente da primeira impressão. Eis um exemplo ocorrido comigo numa pausa para ir ao banheiro. Levantei-me da cadeira e fui ao banheiro, quando então o pacote novo de papel higiênico sobre a caixa de descarga chamou minha atenção. Eu tinha comprado no dia anterior, na minha rotina de compras, afinal, o papel de casa estava para acabar. Assim que vi o pacote, minha mente imediatamente mandou, em sim, você fez muito bem em comprar papel higiênico. Nils, a meu irmão, que mora comigo, sequer percebeu que estava acabando. Ele nem agradeceu e coisa e tal. Sentimentos de leve raiva e incômodo começaram a surgir dentro de mim, mas aí minha mente se pôs a ponderar. Bem, ele falou obrigado por eu ter feito compras. E ele faz muitas outras coisas aqui em casa e etc. Felizmente, tive a consciência de reconhecer o padrão de pensamento negativo, intervim e considerei aquilo uma clássica batalha mental do tipo meu ego quer biscoito. Os sentimentos negativos desapareceram em um piscar de olhos. O que aconteceu exatamente? A situação papel higiênico novo causou uma primeira impressão automática tipo tal coisa é ruim, com uma tendência a levar à raiva. Felizmente, tomei consciência, reconheci e consegui cancelar o sentimento imediatamente. Se tivesse sido uma situação mais desafiadora, então eu seria capaz de usar a razão, ou simplesmente a lógica fria e simples, e encará-la objetivamente. Eu teria dito a mim mesmo que fazer a coisa certa é o suficiente, que já é uma recompensa por si só, sem necessidade de validação de outra pessoa. Agora, se eu não tivesse me dado conta dessa impressão irracional, eu teria caído com raiva e frustrado, e entrado no quarto do meu irmão pagando esporro. Ou, mais provavelmente, a impressão negativa teria me dominado, e eu teria caído todo taciturno por um tempo, e ao mesmo tempo irracionalmente zangado com o meu irmão. É por isso que a inconsciência é tão perigosa, e quando não estamos dotados de consciência, tornamos-nos incapazes de observar e reconhecer nossas primeiras impressões, e assim nos deixamos levar sem pensar. Como diz Epíteto, quando você deixa sua mente solta, não está mais em seu poder revogá-la, seja para propriedade, ou recato, ou moderação, e então você faz tudo o que vem à mente em obediência às suas inclinações. Isso é exatamente o que aprendemos antes, uma vez que a paixão assume as rédeas, passamos a obedecer como um cachorro que sente cheiro de linguiça. A razão pode gritar e assobiar a plenos pulmões, mas não conseguimos ouvi-la porque estamos completamente absorvidos pela linguiça da paixão. Veja bem, alguém poderia contra-argumentar que o motivo de as emoções negativas assumirem o controle, mesmo nesse caso, é o julgamento falho, e não a inconsciência. As emoções emergem por causa do julgamento irracional de que meu irmão é um ingrato. No entanto, também pode-se alegar que muitos julgamentos equivocados acontecem porque não detemos consciência o suficiente, em primeiro lugar. Não estamos cientes de todos os nossos passos e acabamos pisando em cocô de cachorro. Ou minha mãe não está ciente da quantidade de café que já bebeu da sua xícara e acaba se perguntando, quem bebeu o meu café? Claro, pode ser que ela valorize demais o seu café, a isso é possível, mas a razão por trás desse julgamento equivocado é sua inconsciência enquanto bebe. Pelo menos na maioria dos casos, a desculpe mãe, algumas vezes eu roubei um golinho ou dois. O que quero dizer é que estar atento reduzirá os momentos em que somos dominados por emoções negativas. Isso é importante porque o domínio por emoções negativas é exatamente o que nos impede de tomar as atitudes corretas e ter uma vida boa. Lembre-se, para os estoicos, o único bem está em nossas ações voluntárias, e nossas ações só podem ser voluntárias quando estamos trazendo consciência para todos os momentos. Se não tivermos essa consciência, permitimos que sejamos levados pela maré e deixamos nossas ações se tornarem infames e negligentes, para usar as palavras de epíteto. Somente trazendo a consciência para o momento, seremos capazes de enfrentar adequadamente o desafio de aceitar acontecimentos externos com serenidade, ao mesmo tempo que cultivamos sabedoria, justez e autodisciplina em nossas reações. Com essa consciência, podemos tentar seguir o conselho de epíteto de tolerar e renunciar nas situações cotidianas. Deveríamos tolerar aquilo que tememos e do qual desgostamos irracionalmente com coragem e perseverança. 1. Deveríamos renunciar, ou nos abstermos de, aquilo pelo qual ansiamos irracionalmente por meio do critério e da autodisciplina. Definitivamente, necessitamos da consciência para detectar medos e desejos irracionais antes de sermos capazes de tolerar a presença deles com coragem e perseverança, ou de nos abstermos deles com critério e autodisciplina. A conscientização, no entanto, não será suficiente. Nem todo mundo consegue encarar os olhos do medo e mandar ver. Eu mesmo não consigo. Mesmo que eu esteja ciente o bastante para reconhecer meu medo, mesmo sabendo que esse medo é irracional e que o mais sábio a se fazer seria agir, apesar do medo, a emoção muitas vezes supera a minha coragem. Outro exemplo é a batalha entre um desejo irracional e a autodisciplina. Depois de um longo dia de trabalho e perseverança nas minhas tarefas, sinto vontade de dar uma navegada na internet e ver as notícias. Estou bem ciente da batalha entre o desejo prazeroso e minha força de vontade ácida, e na maioria das vezes a força de vontade vence, mas às vezes eu cedo ao desejo. A consciência pode não ser suficiente para sempre agirmos de acordo com nossos valores, mas certamente você ganha tempo e atrasa o desfecho, de modo que consiga ver a situação com nitidez e possa pelo menos tentar tomar a decisão racional. Isso vai facilitar para que você se controle, haja racionalmente progrida em direção a uma vida feliz e fluida. E vai evitar que você muitas vezes se deixe levar por emoções irracionais, pisando no campo da loucura, aí no cocô de cachorro, com menos frequência. Passo a passo, você avança. A segunda parte está aparecendo na tela. Te espero lá.